Fala rapaziada do canal, aqui o Arnaldo DK voltando aí. Tava, eu tenho ficado meio ausente que eu tô tentando platinar o Drive Club no PS4, encontrei esse canal no YouTube, o Virtual Gaming Library, cara, que ele tem os vídeos com toda a biblioteca das plataformas de Xbox a Playstation, Super Nintendo, Nintendinho, muito legal. Esse vídeo aqui é especial porque ele me fez lembrar, aquele evento que teve do Playstation me fez ter uma lembrança muito legal dos meus tempos de Playstation 1. Esse vídeo, ele mostra 1.278 games que foram lançados pro Playstation 1, os games americanos. 3 horas e 33 de pura nostalgia, cara. E o Playstation 1 foi um console que eu joguei muito, né, cara? Eu saí do Super Nintendo, fui pro Playstation 1 e é óbvio que meu Playstation 1, eu jogava games piratas, eu não tinha dinheiro pra pagar o jogo original. Não era tão fácil como é hoje que nós temos promoção toda semana, você tem facilidade, os jogos chegam no Brasil. Naquela época ainda tava aquela dificuldade, né, muita taxa, muita inflação e era muito complicado, né? Se hoje a Sony não tá 100% no Brasil, quiçá em 1998, né, quando eu comprei o meu Playstation 1. E eu tenho certeza que muito haterzinho, que nem era nascido na época, nem sabe o que que é isso, né, 98 tava nos testículos do papai, né? Eu sei que vai parecer muito fanboy retardado aí falando besteira, mas eu acho que o que importa é a história dos games, né, a nostalgia que a gente sente quando lembra de um game do Super Nintendo ou do Play 1, seja lá de qual plataforma, independente da plataforma, eu acho que o que vale é o fato de nós gostarmos de videogame, é o público que eu quero alcançar no meu canal, é as pessoas que realmente gostam e são apaixonadas por videogame. Eu não quero diálogo com fanboy, principalmente fanático, né, porque o fanático, tanto de Playstation quanto de Xbox, ele não gosta da plataforma, ele tá defendendo só o seu ponto de vista e nada mais, então não dá pra dialogar com esse tipo de gente, né, velho? Então eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor de todas as plataformas, né, por sermos fãs de videogame. Então eu vou começar o vídeo aqui, lembrando, o link do canal Virtual Game Library tá na descrição do vídeo, você pode procurar no YouTube, se vocês curtirem esse vídeo e se eu não morrer até o final, que são 3 horas e meia, não sei se eu vou fazer tudo no mesmo vídeo, 3 horas e meia, de repente vocês deixando aí nos comentários do vídeo eu faço de outros consoles. Eu tava pensando em fazer do Xbox 360 porque é um dos consoles que eu mais joguei e que provavelmente eu tive acesso a praticamente toda a biblioteca do 360, então vou trazer boas lembranças aí. Eu vou tentar tecer um comentário sobre os games que eu joguei e a importância que eles tiveram na minha vida. Vamos começar, já falei demais. E é isso aí. Esse aí eu não joguei, não. Um Xtreme, 98, depois sai a continuação. Meio Rua de Hash de Skate, né. Tem que ter jogo de Baseball, né, que faz muito sucesso no Japão. Esse Lemmings é o original que depois virou Goombound, né. Eu joguei Goombound no PC. Worms. Aí saiu o 3 Xtreme. Esse aí eu via na locadora, que era próxima do meu colégio, mas nunca joguei. 0-0-7 Race também nunca joguei. Bizarro. Esse aí eu joguei, cara. Esse aí era o mais próximo do GoldenEye que você poderia chegar se você tivesse só o Playstation. Tomorho Never Dies também joguei. O 0-0-7 terceira pessoa. A única coisa que tem parecida com o GoldenEye é o barulho da PP7 com o silenciador. 40 Wings. Esse aí eu não sei o que é. 101 Dálmatas. Esse aí eu não joguei, não. Aí, 102 Dálmatas. Esse motor gráfico lembra muito o Spiral, né. Parece o Spiral de Tabater. Caralho, Copa do Mundo 2002, velho. Eu me lembro que o Copa do Mundo 98, eu e meu primo, velho, Rafael, ficamos alucinados quando saiu. Cara, clássico. Ace Combat 2, velho. Joguei muito isso daí. Como eu já era fã do Pilotwings, quando saiu o Ace Combat, eu me lembro que o Ace Combat 3 eu comprei a versão japonesa que eram dois CDs, cara. Eu acho que eu tenho guardado até hoje. Pirata, é claro. Esse aí eu não joguei, não. Aces of the Air. Olha a diferença brutal, né. Você olha o Ace Combat, olha. Aces of the Air. Caraca, feito do papelão, né. Action Bass. Jogo de pescaria. Maravilhoso. Operational Extreme, do Action Man. É tipo um GTA de Itaubaté, de 2000 esse jogo, hein. 2000. Da Hasbro. Adidas Power Soccer, da Psygosnes. Psygosnes, eu não sei pronunciar o nome. Até hoje eu não sei pronunciar o nome dessa produtora. Eles faziam bons... É a produtora do Wipeout, né. Eles faziam o Fórmula 1, antigamente, do Play 1. Cara, é bizarro, hein. Iron and Blood. Parece o Mace, the Dark Age, the Tectoy. The Adventures of Lomax. Olha, que coisa horrível. Lomax, o nome do bicho. Agile Warrior. Olha o... Nossa Senhora. Olha o pop-up ali da montanha, velho. Feio. Você vê, o Ace Combat, ele era... Absurdo, né. Comparado com esses outros títulos de avião. E simulador, né. De caça. Aí, Hockey... Você jogava muito no Barra Shopping aqui do Rio. O físico, né. Acude. Caraca, eu tive esse game, mas eu nunca tive coragem de jogar, velho. É o Shadow Bay. Vendedor de acarajé, cara. Aí, o Aladdin 3D. Nazira's Revenge. Parece legalzinho. Acho que é da Sony. Sony e Disney. Parece legalzinho. Mesmo o motor gráfico do 102 downloads. Alex Lala's Soccer. Olha isso, cara. Os bonecos parecem as caixas d'água, né. Alien Resurrection. Esse jogo, ele tem uma parada interessante. Foi o primeiro game a usar os dois analógicos. Um pra andar e outro pra... Pra olhar. E ele foi criticado, na época, por causa do esquema de controles. Que hoje, ele é um esquema que todos os jogos usam. Mas, na época, ele foi criticado. Recebeu notas baixas por causa de usar os dois analógicos do DualShock. Do primeiro DualShock. E é um jogo muito bom, aquele Alien. All Star Racing. Isso eu nunca joguei. All Star Racing 2. Olha. Grafígeo, né. Aí tem um jogo de estratégia bizonho. É legal você ver as produtoras que não existem mais, né. Mais um Baseball. All Star. 1997. All Star Slamming D-Ball. Isso também nunca vi na vida. Eu comprei meu Playstation 1 em 98, né. Eu comprei mais pra jogar o Resident Evil 2, o Tekken 3. Eu não me lembro se o Tekken 3 já tinha sido lançado. Mas eu lembro que meu Playstation veio com o Resident Evil 2. Alune The Dark, comparado com o Resident Evil, é bizarro, né. Alundra é um clássico, né. Eu nunca parei pra jogar Alundra, mas quem jogou fala muito bem. Aí o 2 já ficou meio... O 2 já ficou meio 3D. O primeiro era mais naquela pegada Zelda. The Amazing Virtual Sea Monkeys. Olha que maravilha. American Pool. O jogo de sinuca pra mim só existe um side pocket do Super Nintendo. O resto... Eu passo, velho. Andretti Racing. É da EA, velho. Nessa época a EA deixou de ser a EASN. Que era meio que uma alusão a ESPN. Pra virar a EA Sports. Animaniacs também. Nunca vi isso daí. Horrível, né. Animorphs, da Infogames, ou Infogames. De 2000, cara. De 2000 eu tava jogando Dreamcast, porra. Apescapes é um clássico, né. Nunca joguei. Parece bem legalzinho. Apocalipse, o filme do Bruce Willis. Olha o Naito do Choco. Aquanauts, Holiday. Eu também nunca vi. Ark The Lead Collection. Uma franquia que eu nunca joguei. Caraca, era cinco discos, velho. Cinco discos. Arcade Party Pack. Rampage, Smash TV, Tobin. É um clássico da Midway. Bingo. Área 51. Área 51 é um estilo Virtua Copy, só que em vídeo, né. Bem feio esse jogo. Armored Core. Isso é clássico. Chegou a ser lançado por 360, cara. Armored Core, Master of Arena. Ele lembra muito o Virtua On, da SEGA. A musiquinha, velho. Eu acho que o Armored Core que eu joguei foi esse. Project Fantasma. O 360 é terrível. Armored Rhymes. Acho que esse Armored Rhymes saiu para o 64 também, cara. Feioso, né. Tá, Klein. Armored Rhymes, cara. Essa franquia eu joguei muito. Eu tinha esse Armored Rhymes 1 aí, cara. Muito legalzinho. Esse aí eu já não joguei não. Armored Rhymes World War Final Front. É de 2001 já. Era o Armored Rhymes. E o Armored Rhymes, acho que era Air Assault, que era o de aviãozinho. Era muito legal. Armored Rhymes World War Team Assault. É publicado pela 3DO, velho. Aí. Air Attack. Muito maneiro esse jogo, velho. Aí tem o Air Attack 1 e Air Attack 2. Pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Aí depois saiu o Sarge Heroes, que eu acho que chegou a sair para o 64. O Sarge Heroes eu não joguei, não. Aí saiu o Green Rogue. Que é o bonequinho bombado. 2001, cara. Aí o Sarge Heroes. Acho que esse Sarge Heroes chegou a sair para o 64 também. Não tenho certeza. Dreamcast, não sei. Até de sacanagem, né. Eu tô vendo vídeo de PlayStation. Vem propaganda de roupa. Vou virar um homossexual e comprar roupas de mulher. Armored Rhymes Sarge Heroes 2. Também não joguei. Que legal. Que legal. Armored Rhymes. Aí eles já deram uma saturada na franquia. Você vê que em 2000 e 2001 saíram 6 jogos. Perdeu, meio que perdeu. Olha lá, mais um, cara. Eles saturaram a franquia. Foi o que a Activision fez com o Guitar Hero. Muito Armored Rhymes. Olha aí, olha o Naip. Isso aí é aquele 1000G fácil. Arm, Arthur. Ready to race. Assault Rigs. Olha isso, cara. Saboneteira bonita, né. Assault Retribution da Midway. É tipo um Contra misturado com Goutlet. Asteroides da Activision. Asteroides 3D. A coletânea da Atari. Atlantis. A curiosidade é que aquele super breakout ali foi feito pelo Steve Jobs, né. E o Steve Rosniak. É aquela história que o Nolan Bushnell pagou 5 mil dólares para o Steve Jobs. E o Steve Jobs só deu 500 dólares para o Rosniak. Para fazer o breakout. Depois virou Arcanoide. A TV Mania. Caraca, velho. Que feio. A TV Racers. Olha a capa do jogo, velho. É de 2003, hein. 2003 já tinha o Play 2, já, hein. Ah, o primeiro, aí é o primeiro ATV da, da... Depois virou ATV versus MX ATV. Quad Power. O pinbal do Austin Powers, velho. Olha o naipe. Cruz horrível. Esse Auto Destruct, cara, eu sempre tive curiosidade de jogar. Mas nunca, nunca comprei. Azuri Dreams da Konami. RPGzinho. Olha a sobrancelha do Jorda. Backstreet Billiards. Mais um Sinuqueira. Sinuqueira. Horrível. Backyard Soccer, cara. Eu joguei o Backyard Football do 360. Não sabia que essa franquia era tão antiga. Backyard Soccer. Baldis. Esse bonequinho louco, né. Crazy Strategic Fun. Ball Breakers. 2000, velho. Eu tava jogando Dreamcast. Os caras estavam jogando Ball Breakers. Ball Blazers Champions. É da LucasArts ainda. Horrível. Baller Bug Castle Chaos. Cannons and Catapults Collide. Ballistic. Olha. O Tatatataravô do Sparkle. Tem o Sparkle do Xbox, que é exatamente isso. Aí tem um jogo da Barbie, ó. Vou jogar. Melhor que Cuphead. Barbie Super Sports. Os jogos da Barbie já vêm dessa época. É da Mattel, lá. Mattel Media. Barbie Gotta Have Games. Yeah. Olha o Ken morto ali, velho. Parece um cadáver. Olha esse, cara. Race and Ride. A Barbie, ela tem um tesão por cavalos, cara. Olha que coisa horrível. Balubê de Rue. Bases Loaded 96 Double Header. 95, cara. É um dos games de lançamento do Play 1. Bass Landing. Da Agitech. Olha isso, cara. Coisa horrorosa. O único jogo de pesca que eu joguei foi o Fisherman's Bait, que eu achava muito legal. Da Konami. O Fisherman's Bait era da Konami. Batman and Robin. Caraca. Onde tudo começou. Olha a câmera do jogo. Batman and Robin's Bait, que é o Batman do Futuro. Tô sofrido, né? Batman Beyond. O Batman do Futuro. Baiting upzinho 3D maroto. Acho que saiu pro 64 também, isso aí. Esse Batman Forever. Esse aí é tenso, hein? Esse é de 96. Batman Gotham City Racer. Esse também, né? Olha. Demonstração maravilhosa. Battle Arena Toshiden. Com o jogo pra bater de frente com o Virtua Fighter. Battle Arena Toshiden 2. Esse aí eu tinha o original, eu dei de presente pro Velberan, cara. E eu tinha aquele estojo grande, cara. Que é muito raro. E o Battle Arena Toshiden 3. É um joguinho bacana, né? O jogo de luta no Play 1 é Tekken, cara. Tekken 3, Tekken 2. Mas o Tekken 3 é uma obra de arte. Em forma de game. Battle Hunter. Isso eu nunca vi. Battle Stations. Também. Explosive 2-player action. É da IEA. Battle Sports. A Klein implicava muita coisa, né, velho? Battle Tanks Global Assault da 3DO. Estilo Army Main, né? Beast Wars Transformers, da Hasbro. Que coisa horrível, né? Olha, o boneco andando todo cagado. Beyblade. Em 2002 eu já era meio velho pra... pra curtir Beyblade, né, cara? Beyond the Beyond. RPGzinho. Big Air. O melhor jogo de snowboarding pra mim do PlayStation 1 é o Cool Boarders, cara. Cool Boarders. Daqui a pouco a gente vai chegar neles aí. Big Bass Fishing. Olha o peixe boladaço na capa. Big Bass Fishing. Big Bass World. Olha a musiquinha de Duck Dynasty. Horrível. Olha o gráfico. Big League Slugger Baseball. É capa horrível. De 2003, velho? Que isso? Big OI Bass. Cara, os peixes na capa dos games assustam. Esse já é da Konami. 2000. Big Strike Bowling. Olha o naipe do game. Parece o mesmo jogo daquele Animaniacs, né? É de uma produtora chamada Gotham. Bilyards. Agetec. Macabro, né? Parece o... Pós-Morte. Bio Freaks. Esse saiu pra... Pro 64 também. Da Midway. Black Bass. With Blue Marlin. De 99. Jogos de pescaria são maravilhosos. Blackdown. Comparado com os jogos do 3DO, isso aí é maravilhoso. Blade. Da Activision, né? 2000. Caraca. Parece o Fighting Force 2. Blast Chamber. É um cara com roupa de motocross, os bonecos se batendo. Blast Lacrosse. Esportes muito populares. Blast Radius. Da Psygnosis. Blaster Master. 2001, cara. Tuckzinho que pula. É da Crave. Blasto. Típico joguinho pra crianças. E toma propaganda no rabo. O YouTube... O YouTube virou... Tipo aqueles canais, né? Que tem propaganda no meio da... O cara para o programa no meio pra fazer uma propaganda. Blazing Dragons. Esse é da Crystyle Dynamics. Um punch and click da Crystyle Dynamics. Block Kids. É da Natsumi, produtora do Heavy S2. De 2003, velho. De 2003, velho. Ah, e tem o primeiro... Blood Omen. Blood Omen, né? Esse saiu antes do Soul River. É a história do Ken. Joguei, mas não zerei. O primeiro Blood Whore. É uma franquia bem legal, cara. Essa Blood Whore. Lembra muito o Primal Rage. Olha isso, cara. Isso saiu em 2000... Da THQ, né? Também. Não é à toa que a THQ faliu, né? Olha o naipe do jogo da THQ, velho. Blues Magical. Board Game Top Shop. Isso é um jogo japonês que foi portado para o ocidente. Olha, Bobby, o construtor. Bobby, the Builder. Boggy. Boggy Dead 6. É da Max. Bomberman Fantasy Race. Olha isso, cara. Lembra muito o Chocobo Race isso aí. Da Atlus. Aí tem o tradicional Bomberman. Bomberman não tem nenhum igual o Bomberman do Sega Saturn. É o melhor da história. Bomberman World, da Atlus. Esse meio isométrico, meio estranho, meio... Feito nas coxas, né? Aí tem o Bomberman Island. Feio, hein? O boneco se mexe em dois frames. Boom Bots, de 1999. Feio também, hein? Gotcha! Bottom of the Nine. Mais um Baseball. Baseball é um esporte muito popular no Japão. E como o Playstation Console é japonês. É Baseball no rabo do povo, cara. Eu só tinha um game de Baseball, cara. Que era MLB. Que eu gostava de comprar os jogos originais. Quando eu encontrava nas barraquinhas dos piratas um jogo original perdido. Eu comprava pra ficar admirando em casa o CD preto. Assim, ó... Eu tenho jogo original. Eu comprava os jogos merda, tipo Nagano, Olimpíadas de Inverno, Baseball. Só pra deixar na estante, assim, bonitinho. Mas eu tenho alguns games originais. Eu queria ter mais, né? Pelo menos os meus games de Playstation 1 prediletos eu gostaria de ter originais. Brahma Force. Eu sempre lembro... Eu sempre quando eu vi a capa desse game eu lembrava... Caraca, é um jogo da cerveja. Nada a ver. Brain Death. 13. Starring Fritz. Um point and click. Com o nome de um filme clássico do... Do diretor lá do Senhor dos Anéis. Brave Fencer Musashi, cara. Muito clássico. O pessoal acabava comprando esse game porque ele vinha com a demo do Final Fantasy VIII, né? Mas era um joguinho bem legal. Bravo Air Race. Que é HQ também. Olha o jogo bizarro, né? Compare isso daí com Ace Combat, não dá, né? Breakout. Da Atari. Breath of Fire 3. Cara, clássico, hein? Acho que ele tá no catálogo do Playstation Classic, o Playstation Mini, né? E Breath of Fire 4. O 3 eu joguei, quase zerei, só que meu primo deletou meu save, cara. Desgraçado. Esse aí eu não animei de começar a jogar porque eu não tinha terminado o anterior. Brigandine, The Legend of 4 Senna. Mais RPG da Atlus. Broken Helix, da Konami. Olha aí. Eita, caraca. Você joga um Cypher Filter, aí vai jogar um desse aí. Eu fico meio... Caraca. Broken Sword, cara. É uma franquia antiga de Point and Click, né? Saiu... Tem um Broken Sword 4 pro One. Eu não tenho paciência de jogar isso, não. O Broken Sword 2. Complicado pela Crave. Brunswick. Esse aí eu cheguei a jogar uma versão de Kinect pro 360. Brunswick. Circuit Pro Bowling. Olha o naipe da tia, velho. Cara, tem HQ, né? Tem que ser. Vocês viram o naipe da tia bronzeada, cara? Muito feio. Bubble Bubble. Also featuring Rainbow Islands. Taito. A Klein. Bubsy. Esse aí é trecheiro demais, hein? Bubsy 3D. É o pré 3D, né? Caraca, Bug Riders. Eu nunca vi isso, cara. Olha. Olha o naipe do jogo. É da GT Interactive que publicou o Driver. Bug's Bunny and Time Busters. Esse aí... Passável, né? A Bug's Bunny Lost in Time. A Criançada se divertia, né? A Bug's Life. Esse é um jogo muito popular, né? Mas eu nunca peguei ele pra jogar, não. Parece legalzinho, cara. Comparado com o Bug... Bubsy. Builder's Block. É aquele jogo... Pra quem foi abusado sexualmente, né? Puzzle. Burning Rod. É o hip-off do Daytona USA, né? Feio. Caraca. Boom Strike Wave Boarding. Da Natsumi. Caraca, muito feio. Olha o frame rate do jogo, velho. Boost do Blade é clássico, né, velho? Aquele game que você podia ganhar a luta como um golpe só. Bem legal. Batalha de espadas. Bem bacana. Aí saiu o Boost do Blade 2. Pena que uma franquia que... não continuou, né? A ideia é muito legal. O conceito. Boost a Groove, cara. Joguei muito isso daí, cara. Muito legal. De musiquinha. No Japão é Boost a Move. Boost a Groove 2. Joguei muito isso daí, cara. Muito legal. Aí o Boost a Move 2. Aí já... No... No Japão era Boost a Move. Aí pra não confundir com esse joguinho das bolinhas, eles botaram no ocidente Boost a Groove. Aí, opa! Boost a Move 99. Aquele Boost a Move anterior, ele é considerado uma das piores capas da história dos games também, que tem um cara gritando ali. Buster Bros. Essa franquia eu conheço como SuperPang, né? É Booster Bros. no ocidente. No Japão é SuperPang. SuperPanga! Muito legal. Joguei muito no Super Nintendo. Bus Lightyear. É publicado pela Activision. O mesmo motor gráfico do 101 Dalmatas. Tudo igual. The Contra Adventure. A capa não favorece muito, né? Da Konami. É o Contra 2.5D, meio toscão. C12. Nunca vi isso daí. Final Resistance. Será que é o primeiro Cabelas, isso? Nossa, olha a velocidade. Big Game Hunter Ultimate Challenger. Deer Hunter. Open Season. Cabelas. Eu joguei Cabelas no 360, cara. Jogo horroroso. Violation. Caraca. Eita, horrível. Caesars Palace. Interplay. Levando o Cassino até você. Caesars Palace 2000. Millennium Gold Edition. Jogo de tiozão, né? Tiozão de Las Vegas. Caesars Palace 2. 98. Oh, Capcom vs. SNK. Pro. Precisamente é uma versão Pro. Esse aí eu joguei no Dreamcast. Show you can pop. Grand Car and Driver Presents Grand Tour Racing 98. E mais um. E toma ali, Jabá. O véio da Havan. Muita propaganda. Publicada pela Activision. Card Games. Caraca, olha o naipe do jogo, velho. Cardinal Scene 989 Studios. Um joguinho de luta 3D. Olha o nome do cara. Mongoro. Carnage Heart. Auto. Não, não dá nem. Parece que é um jogo de estratégia. Kart World Series. Esse aí eu joguei muito, cara. Jogo da fórmula kart ou fórmula indie. Gaspar. Gasparzinho. O fantasminha camarada. Horrível. Aí depois ele virou plataforma. Friends Around the World. Casper. Castlevania Chronicles 2001. Eu não sei se isso é uma coletânea ou se é um remake. Symphony of the Night, também conhecido em Taubaté como Shampone. Clássico. Isso aí é clássico extremo. Joguei muito também. Castrol Honda. Superbike Racing. Bizarro, né? Bizarro, né? Olha a velocidade maravilhosa. Centipede da Atari. Aí a Atari estava como publisher, mas só lançava jogo medonho. Championship Bass. Aí já é um jogo de pescaria mais elaborado da EA. Mas que também a franquia, né? Morreu. Championship Motocross 2001. Featuring Ricky Carmichael. Que hoje vende amendoim no semáforo. Deve ter morrido esse cara. Ele era... O Colin McRae do Motocross. Esse surfer. Championship Surfer. Eu joguei no Dreamcast isso daí. Publicado pela Matel. É um joguinho legal de surf. Chess, que é uma coisa que eu não sei jogar. É chess. No máximo que eu jogo é damas e purrinha de boteco. Não sei jogar xadrez. Aí tem o Chess Master, que eu considero a franquia mais conhecida. Pelo menos pra mim, aqui em Taubaté. A franquia de xadrez mais conhecida. Chess Master 2. Você joga com o velho... O velho alcoólatra, mendigo. Chicken Run. É a fuga das galinhas, da Abels. Bem feio o jogo. Chocobo Racing. É legalzinho, né? O Chocobo Racing tem um visual bonitinho. Quem não tem Mario Kart, caça com o Chocobo Racing. Acho que o melhor jogo nesse estilo pro Play 1 é o Speedpunks, né? Mas a gente vai ver lá na letra S. Chocobo Dungeon 2. Chronicles of the Sword, 96. Assustador. Eu tenho minhas ordens. Você tem sido o maior. Chrono Cross. A sequência do Chrono Trigger. Joguei muito o Chrono Cross. Dois CDs. Circuit Breakers. De 98, joguinho de corrida. Eu nunca já joguei, não. Até quatro players. The Seat of Lost Children. Psicosnes. Parece um Adventure, né? Point and Click. A capa é medonha, né? Civilization. O primeiro contato que eu tive com o Civilization foi o Civilization 2, cara. Eu joguei muito esse game. Não entendi a muita coisa porque em 99 eu era um menino tenro. Cleópatra's Fortune. Hip-off de Columns. Clock Tower. Clássico, hein? Clock Tower. De 1997. Eu vejo o pessoal falando mal daquele back-in em 1995. Olha como é que eram os jogos da época. Alone in the Dark. Clock Tower. O primeiro Resident Evil. Claro que o primeiro Resident Evil já tinha... Ele já era um jogo mais robusto. Codename Tenka. Codename Tenka. Esse eu sempre quis jogar também. Nunca parei. Nunca tive esse game. Parece um jogo legal esse Codename Tenka. Olha o primeiro Colin McRae Rally que... Anos depois foi virar o Dirt. Esse eu não joguei. Eu joguei o Colin McRae 2, né? Esse daí, meu amigo... Esse jogo eu joguei muito! Muito! Você não tem noção, cara. Um dos jogos de corrida que eu mais joguei na vida. Essa coletânea de Atari eu tinha também no Play 1. Muitos clássicos da Activision, né? É Pitchfall. Esse jogo, esse College Slam, que é o NBA Jam com times universitários do basquetebol americano. Eu joguei muito no Super Nintendo. Nem sabia que tinha pro Playstation 1. Era bem legal. Colony Wars, cara. Jogaço também de... Espacial, né? Muito legal. Depois a Midway... Depois a Midway comprou a IP e estragou o jogo. Colony Wars 3, Red Sun. Saiu da mão da Psigo... Psigoznes... Eu não sei pronuncia. Psignoses. Psignoses. Esse é bom. Esse é o 2. Colony Wars. E Jens. Command Conquer eu tentei jogar, mas nunca... Nunca consegui jogar direito isso daí, não, cara. Tenho paciência. Não joguei isso daí, o Head Alert. Não sei jogar isso não, velho. Até cheguei a jogar o do 360 também. Aí o Command Conquer Retaliation. Jogo nesse estilo pra mim só Civilization mesmo. O máximo. Contender. Jogo de box da Sony. Acho que isso aí foi uma resposta Ready to Rumble da Midway, né? Mais ou menos. Não sei o que... O Contender do... Que coisa horrível, cara. Horrível. Nessa época do PS1, o melhor box era o Knockout Kings, que era da EA. Depois foi virar o Fight Night. Aí já um Contra mais 3D. Meio 3D ali, meio zoado. Cool Borders, cara. Joguei muito isso. Só que eu jogava o Cool Borders... Acho que é o Cool Borders 2. Não, não. O Cool Borders... Acho que é o 3. Não, não. É o 2 mesmo. O 3 foi pra 989 Studios. Aí já deram uma cagada no jogo. O 2 era muito legal. Esse daí já mudou a... A distribuidora, a developer. Aí já perderam a mão. Aí já não era mais o mesmo game. O Cool Borders... Aí já... Já tava disputando com o SSX, e o SSX é muito melhor. Countdown Vampires. Esse eu nunca vi também. Courier Crisis. É o Paper Boy misturado com o Road Rash. Cover Ops Nuclear Down 2000. A capa é horrível. A capa do jogo é horrível. Deactivision. Crash Bandicoot. Eu confesso que eu nunca fui muito fã desse game. Mas eu tenho vontade de jogar a versão remasterizada dele. No 97 eu tava jogando Super Nintendo ainda, cara. Aí eu comprei o... O Play 1 em 98. E eu tinha saído Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot 3. Eu nunca... Eu nem sabia da existência. E o Crash T-Race, né? Que é o aclamado, que foi remasterizado. Até hoje eu não sei jogar isso direito, cara. Aí vem Creatures, isso aí é pra atormentar a sua vida, é pra ter pesadelos no jogo desses. Pela capa você já passa mal, né? E se não bastasse tem outro ainda, né? Em 2004, velho, você vai comprar Creatures pra dar pra criança. Meu Deus do céu. Crime Killer, da Interplay. Esse parece legalzinho, cara. Esse eu sempre vi a capa, queria jogar, mas nunca comprei. Critical Death, em 1997. Bizarro, hein? Criticon. Também. Até a menor ideia. Croc. Esse é joguinho legal, cara. Croc. Da Fox Interactive. Esse é legalzinho. Croc 2. Gostava muito do Jax. Enter the Janko. A gente vai chegar nele aí na letra G. Deep Cover Janko. Crossroad Crisis. Aí bota aí em cima ali, Puzzle, né? Pra você não comprar acidentalmente, né? The Crown. Nossa. Tem o vídeo do Angry Video Game Nerd jogando isso daí, que é muito engraçado. Eu me lembro que quando eu vi esse game eu falei, caraca, hein? Maneiro. Lá em 1997, pô, eu tinha... 7 com 6. Eu tinha 13 anos, velho. Eu vi esse jogo na locadora e eu falei, pô, esse jogo do Corvo aí é violento. Caraca, maneiro. Olha o Daip... Might and Magic. Crypt Killer. Olha isso, cara. Feio. Olha os esqueletos se movimentando, cara. Assustador, cara. Cubix. Robots for Everyone. Race and Rob. Olha o tamanho do título do game, cara. Feio, hein? Cyber Sled. Noventa e cinco, cara. Noventa e cinco, cara. Aquelas caixonas ainda de... Play. Siberia. Olha isso, muito feio, cara. Assustador. Cyber Speed. Mil novecentos e noventa e cinco, cara. Olha. Aí no tempo que o Tiger Woods não tinha sido acusado de abuso sexual. Ele era um bom menino. Aí o D. Macabro esse jogo, hein? De 1996. Um jogo de vídeo interativo. Aí tem aqueles jogos DDR. Isso aí era muito popular no shopping, né? Todo shopping tinha máquina de Dance Dance Revolution, tinha o tapete. Outra franquia que morreu, né? É tão popular que tinha até licenciamento da Disney ali, né? Conamix. Danger Girl. Essa é uma revista em quadrinhos da Image, né? Image Comics. D. 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 Um gul�m D. Flatllight Conflict. Electronic Arts. Bizarro. Darkstalkers The Night Warrior. Esse eu tinha original também. Dei de presente para o Valberan. E era essa caixa que eu tinha aí também. Os jogos que vem nessa caixa mais antiga são muito mais valiosos do que os na caixinha de CD. Darkstalkers 3. Darkstone 2001. É um diabo meio 3D, meio bizarro. Dave Miha Freestyle. Esse é do tempo do Tony Hawk, só que era de bicicletinha. Até porque os jogos tinham uma trilha sonora maneira. Caraca, som zero. Futebol do Beckham. Feio. 2002. Olha isso, cara. Dead Ball Zone. DBZ. Caraca, futebol. Futebol de presidiário futurista. Death in the Water. Olha a capa do jogo. Nada a ver, né, velho? Você compra o jogo achando que é um RPG. É um jogo de corrida de barco. O primeiro Dead or Alive. Segundo o criador, a versão definitiva desse game é a do Sega Saturno. Ele tem a infame opção lá no menu de options de você colocar os peitos balançantes. Bouncing bugs. Death Trap Dungeon. Olha o frame rate. Esse jogo aí eu joguei a versão japonesa, que eu não sei o nome, cara. Muito legal esse Deception. Você faz as armadilhas e tal. Mas eu joguei a versão japonesa dele. Death com 5. Data East. Delta Force. Death Bozos. 2002, cara. Demolition Racer. É o sucessor espiritual do Destruction Derby. Esse eu joguei muito, cara. É muito legal esse Demolition Racer. Descent. Você não joguei, não? Eu joguei o Forsaken, que era nessa pegada aí. Descent Maximum, de 97. Se você comparar os jogos de outros consoles nessa pegada com os jogos de Playstation 1, cara, é absurdo. A qualidade de hardware do Playstation 1 para 3D. Destrega da Koei. Parece legalzinho, cara. Aí o Destruction Derby, o primeirão. A capa é muito... Não dá nem para você ler o nome do jogo na capa. Olha que coisa horrível. É um clássico, né? Esse eu acho que é o mais popular. Destruction Derby 2. Ele já tem uma capa bacana, né? É um clássico, né? Clássico. Destruction Derby Round. Aí já está na mão da Midway. Meio que perdeu um pouco a magia. Mas o Demolition Racer é muito bom. Detetive Barbie. The Mystery Crazy. O Cruzeiro Misterioso. Olha a Barbie. Toda encaixapante. Devil Dice. Jogo de puzzle, né? Tomar no rabo. Joguinho de dança do Laboratório de Dexter. É um desenho que eu curtia muito, cara. Diablo. Nossa. Esse violão, cara. Eu joguei muito isso daí. A curiosidade do Diablo é que um save do Diablo consumia 10 blocos do Memory Card que só tinha 15. Então, basicamente, você tem que ter um Memory Card só pro Diablo. Die Hard Thrillage também. Joguei muito. O segundo não joguei, não. Mas o primeiro. E picaiei, motherfucker. Duro de Matar, velho. Duro de Matar é um filme que todo... Pelo menos uma vez por ano eu tenho que assistir Duro de Matar, cara. Die Hard. Clássico demais, velho. Digimon. Digimon Rumble Arena. Imitação do Super Smash Bros. Super Smash Bros. Na cara de pau. Esse é o Digimon que eu comprei na época, cara. Falei, pô, eu não tenho Pokémon, eu vou jogar Digimon. Aí meu Digimon virava cocô direto. Eu ficava puto, cara. Horrível. Aí Digimon World 2. O melhor jogo no estilo Pokémon que você vai encontrar pro Playstation 1 é o Jade Cocoon. Eu acho que é da Crave. Quando estivermos na letra J, deve aparecer aí. Dino Crisis. Clássico, né? A Regina. Eu pessoalmente gostava mais do 2, cara. O 2 era mais action, né? Dino Crisis 2. Esse aí eu achava maneiro pra caramba. Será mais combo, tiro? Aí vem o Dinossauro. Tem um Dinossauro com cara de berinjela na capa. Horrível. Ubisoft, hein? Dirty Jockey. 2003, olha. 2003. No super lançamento do Playstation 1. Disque World? Pointing click horroroso? Essa é a sequência. É Disque World 2? Mulan? Dragãozinha dublado pelo Ed Murph, né? Mulan. Disruptor. Esse parece legal. Nunca tinha visto esse guia. Lembra um pouco daquele Alien Verso Predador do Jaguar. Divide the enemies within. Olha o naipe do show. Você compra o Play 1 que é caríssimo. Experiência 3D maravilhosa. Donald Duck Going Quackers, de 2000. Parece legalzinho. Doom. A versão do Doom do Play 1 é meio feiosa. Comparado com a versão de PC. Depois saiu o Final Doom. Nossa Senhora! Eu acho que eu joguei isso aí no 360, um jogo parecido com esse. A Dora parece um abacate, né velho? A Dora parece um abacate assassino. Olha isso, cara. The Cat in the Hat. Horroroso. Esse jogo aí me pareceu interessante, do Drácula The Last Sanctuary, 2002. É claro, pra quem curte o gênero, o anterior, The Resurrection, bem macabro. O Insurrection foi o primeiro e depois saiu o outro. Dragon Ball GT, Final Bound, cara. E o esboço do Tenkaist. Que legalzinho. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Esse eu nem sabia que existia. O que é esse, cara? Que boneco recortado do jornal, né? Aí tem o Dragon Tails, Dragon Seek. Feio, hein? Desenhado à mão, né? Horrível. Que legalzinho. Dragon Valor, da Namco. Isso é RPG, né? Action RPG. Legalzinho. Dragon Quest 7, 2000. Da Enix. Dragon Heart. Fire and Steel. Olha a capa. O dragão está... O dragão está xingando ali. Feio, né? Dragon Seeds. Da Jaleco. Horrível também. Driver. Ah! Isso é clássico demais, velho. O pessoal não passava nem do tutorial, né, velho? Você compra o jogo e fica preso no tutorial. Aí o Driver 2 já não tem tutorial. Mas, pô, clássico também. Tinha o Rio de Janeiro, né? Eu ficava igual um babaca em casa se não encontrar a minha casa do Driver 2. Não, eu vou encontrar a minha casa. Animal. Muito burro, cara. Olha, o primeiro é o Ducati. Ducati. Será que é o primeiro? Não sei. World Racing Challenger, 2001. Duke Nukem. Seja o Duke Nukem em terceira pessoa... Esse não é o primeiro. O primeiro é o Time to Kill. Land of the Babies. Esse acho que é o terceiro. O Time to Kill é o primeiro. Nessa pegada... É... terceira pessoa. Isso eu joguei muito, cara. E o original, né? O port da versão de PC do Kenuke em 3D. Total Meltdown. Mas eu joguei mais... No Play 1 eu joguei mais o Time to Kill. Ele é bem legalzinho. Ducs of Hazard. The Racing for Home. The Daisy Ducks. It out. É um seriado americano, né? Gatinhas e gatões, sei lá. Dune. Essa é a estratégia. Del Força. Mesma developer do Command Conker. Olha, o Dynasty Warriors! Caraca, eu não sabia que o primeiro Dynasty Warriors era assim não, velho. É a luta. Com curiosidade, não sabia. Jogo do E.T. Olha isso, cara. Caraca, muito feio Ego 1 Aurea Dá pra comparar com esse combat Todos os games Nossa Olha isso Todos os games de combate aéreo Você compara direto com esse combat Não tem como Echo Knight Olha isso Esses jogos de wrestling Eu jogava muito no 64 Que tinha 4 controles WCW vs NWO WCW Nitro Essas franquias de wrestling Tem várias espalhadas pelos Estados Unidos ECW, WWF O que eu mais joguei foi Warzone Que tinha o Steve Austin na capa Eggs of Steel Olha isso Air Guys Da Squaresoft Esse jogo é muito legal God Bless the Ring Esse eu tive também E o A-Hunder Também Um showmupzinho da Squaresoft Muito massa Cara 2.5D Elemental Gear Vault Esse eu nunca joguei Meio The House of the Death Eliminator Psignosis 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 Lançava muito game A nova onda do Imperador 2000 Epidemic Neurol Neurol Equestrian Showcase Muito legal ESPN Major League Soccer Game Night Futebolzinho feio Ruperto Ruperto Rivaldo Aí o jogo A ESPN tentou entrar no mercado de games E É óbvio que não deu certo Eternal Eyes Olha a Olha a capa do jogo Velho Coisa horrorosa Uma espada com olhos Evil Dead Hail to the King O jogo do Do Ash Aqui no Brasil A gente conhece como Uma noite alucinante Evil Zone Ata É da Tidus Corrível Excalibur É os primeiros rascunhos Do 3D Olha isso É muito feio Expendable De 2000 Extreme Go-Kart Go-Kart Racing Feio também Olha isso Xtreme Pinball Nossa Senhora É igual o Pinball Lá do Austin Powers É igual Aí o primeiro Não sei se é o primeiro Fórmula 1 Da EA 2000 Esse eu joguei muito Cara Esse Temporada É o Temporada 2000 Esse aí eu joguei muito Cara Muito Muito legal E saiu o Fórmula 1 Racing Da Infogames Infogames Também Esse é Olha Olha Compara com o da EA Cara Tosco Eram várias Várias companhias Olha Nossa Horrível Várias companhias Publicando F1 World Grand Prix Grand Prix Video System Horrível Olha o carro Fade to Black Nossa Senhora Family Card Games Family Card Games Fun Pack Mais um Jogo dos Tiozões Olha 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 Ai Olha o Naip do Participante do Programa Family Field Caraca Horrível Family Game Pack 3DO Quarteto Fantástico Beach And Up Olha Coisa horrível Uma musiquinha de filme Porrono Fatal Fury 3D Wild Ambition Nunca tinha visto Fear Effect Caraca Clássico 4 CDs Meu amigo 4 CDs Retro Helix Fear Effect 2 4 CDs Retro Helix São Dois Clássicos Do Playstation 1 É lamentável O que fizeram Nesse relançamento Que teve Fear Effect Sedna Horrível Não tem nada a ver Com os clássicos Felony 1179 FIFA 96 Olha Olha como era o FIFA Muito feio Isso eu joguei muito FIFA 97 Um dos destaques É que tinha Esse futebol Era futsal Tinha o futsal Aí o FIFA 98 Copa do Mundo Esse é o Road to World Cup Acho que tinha outro FIFA 99 Não dá nem para comparar Com o Ingeleven É muito feio Parece que teve um retrocesso Do 2000 para o 2001 Parece que o 2001 ficou mais feio Olha a velocidade A Ian estava muito perdido Nessa época Cara Olha a coisa Caraca Você vê aí O progresso Dos anos Do FIFA Você não sabe Se melhorou Ou se piorou Sabe Nessa época O Ingeleven Nadava de braçada Comparado com o FIFA Cara Compara isso daí Com qualquer O Ingeleven Olha isso É horrível É grotesco O quinto elemento Esse filme é clássico Mas o jogo O jogo é horroroso 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 Olha Fighter Maker Esse era um jogo Que você criava O seu personagem E criava os golpes Também Fighting Force Joguei muito Esse Beechin'Up 3D Muito legal Esse jogo Muito maneiro Aí o Fighting Force 2 Virou um single player Adventure E aí já perdeu Toda a magia Do Beechin'Up Não é um jogo ruim O 2 Mas o primeiro É muito clássico Final Doom Eu queria ter esse game Cara Esse é um É um dos poucos Dooms Que eu não terminei Final Fantasy Anthology Aí o Final Fantasy 4 Final Fantasy Não acho que é o Final Fantasy 5 Final Fantasy 6 Se eu não me engano Que são originários Do Super Nintendo Aí o Final Fantasy 4 4 mais o Chrono Trigger É o Chronicles Final Fantasy e Final Fantasy 2 Remasterizados Final Fantasy Tactics Esse eu tinha o game Mas não Nunca parei pra jogar Clássico também Ai pra mim é Esse jogo pra mim Cara Até arrepia Quando eu falo Fiz os 1000G dele No Xbox Tô pensando em platinar Ele no Play Final Fantasy 8 Também é clássico Quatro discos E o 9 Cara Olha A evolução gráfica Olha a qualidade Das texturas Do 9 Cara Aí nessa época Na época do 9 A Sony já tava Extraindo o máximo O poder do Playstation 1 The Final Round Konami Jogo de Golf Da Konami Esse é o jogo De pescaria Que eu mais Joguei na minha vida Fisherman's Bait A Bass Challenger Da Konami Joguei muito Aí saiu 2 Só queria mudar O nome pra Big Oil Bass Fisherman's Bait 2 Springstone's Bedrock Bowling Isso é horrível Floating Runner Quest for the 7 Crystals THQ Isso podia ser Nossa Ford Racing Caraca Essa época já tinha Gran Turismo Já tinha SHGT Olha o naipe Do jogo Trukmania Jogos da linha Ford Publicados pela Produtora Uma empresa Chamada Gotham Horrível 2003 Esse foi o primeiro Fórmula 1 Que eu joguei No Playstation Da Psygnosis Eu nunca vou Conseguir pronunciar O nome dessa Produtora certo Não, não Minto Era esse aí Fórmula 1 Championship Edition Psygnosis Eu tenho que ficar Falando no espelho Psygnosis Psygnosis Fórmula 1 98 Acho que o único Com o licenciamento Oficial Era O da Psygnosis Fórmula 1 Fórmula 1 World Forsaken Joguei Esse game Foi lançado Pro 64 Também Recentemente Isso é uma versão Remasterizada Desse Forsaken Pro One Acho que Pro Play 4 Também Fox Hunt Olha isso Cara Publicado pela Capcom Fox Sports A ESPN lançou do jogo A Fox também lançou do jogo Nenhuma deu certo Na verdade a EA monopolizou A EA monopolizou Os jogos de futebol americano Acho que os jogos de golf Também Fox Kids Micro Maniacs Racing Horrível Frank Thomas Big Hurt Baseball Nossa Senhora Big Hurt Freestyling Board Da Capcom Cara Não sabia que a Capcom Tinha publicado O jogo de snowboard Cara Corrível Freestyle Motocross McGrath Versus Versus Pastrana Caralho Ele entrou na água Na montanha Frogger Esse é um jogo Clássico de Atari Que tentaram relançar Em diversas Mídias E plataformas O Frogger 2 Meio 3D Também Zubado Front Mission Front Mission 3 Isso é clássico Estratégia Estilo Shining Force Futuro Cop LAPD Electronic Arts Zoado G Darius Caraca Eu não sabia Que tinham publicado Um Darius 3D Não G Darius Galaga Destination Earth Nossa É da Asbro É feio Galerians Da Crave É tipo Uma tentativa De Resident Evil Galop Racer Da Tecmo Olha isso Horrível O jogo da vida Legal Monopoly Eu acho legal Esse jogo de tabuleiro Goutlet Legends Eu joguei muito Isso é legal É da Midway Isso é legal Jequido Eu joguei Saiu Jequido 2 Pro Oni Recentemente Um beat up Clássico Bacana Jequido Jequio Shooting King Parece um Shumup Da Natsumi Parece um Shumup Legal Eu nunca joguei Geoncube Eles tentam Copiar o Tetris De todas as formas Aí o primeiro Gex Da Crystal Dynamics Legal a voz dele Legal Aí o Gex Já 3D Que a Sony Incentivava Todo mundo A publicar jogos Explorando hardware Mas voltando Voltado pro 3D Não pro 2D Deep Cover Geico Geico Legalzinho Ghost in the Shell Nessa época Eu tinha um VHS Do anime Que hoje tem No Netflix Virou esse filme Com a Scarlett Johansson Que é um filme Meio podre Mas o anime Ghost in the Shell Ou OVA Ou OVA Influenciou Inclusive Os irmãos Wachowski A fazer o Matrix Aquele jogo Ali é bem legalzinho O Ghost Storm É o primeiro Futebol 3D Da Konami Seria o equivalente Ao primeiro Winning Eleven Esse daí Eu tenho ele Original Aí o Ghost Storm 97 Tem o Superstar Soccer Do 64 Também Mas eu não sei Quando foi lançado O Superstar Soccer Do 64 Eu acho que esse Ghost Storm Foi lançado antes Não tenho certeza Mas eu acho que o Ghost Storm É o primeiro futebol 3D Da Konami Golden Nugget De Polis De Polis Weapons of Justice Transporte Provo Gamma Estamos aqui Para responder O Gran Turismo Eu ficava horas Assistindo o replay Da corrida Quando saiu O Gran Turismo 2 Eu pensei comigo O gráfico Desse jogo É muito real Eu acho que nós Nunca vamos ver Algo melhor Acho que nunca veremos Algo melhor Que Gran Turismo 2 Dos videogames O Gran Turismo 2 É GTA O primeiro GTA Eu joguei muito O GTA 2 Acho que é o 2 Eu não me lembro Se eu tinha esse GTA 1 Não É o GTA 2 Que eu tinha Não entendia nada O que estava acontecendo Caraca Muito antigo Aonde eu comprava jogo pirata Aqui no Rio Foi proibida a venda Desse jogo Na época Eu chegava lá Pô, você tem o GTA O Gran Turismo 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 A polícia Passou aí Levou tudo Não levaram Porque era pirata Era porque o jogo Estava sendo proibido Grandia Um clássico Eu só fui jogar O Grandia 2 No Dreamcast E tem aquela famosa Aquele problema De uma parte do jogo Travava Você tinha que ter O jogo original Tive que alugar O jogo original Para poder terminar O Grandia 2 Grinch Runner Você nunca vi Acho que eu vi A capa desse jogo Mas nunca Nunca joguei The Grinch Acho que esse jogo Saiu junto do filme Do Jim Carrey Grinch Session O hip-off do Tony Hawk Mal feito Grinch Warriors Dois mil Cara Olha o jogo Que tá saindo em dois mil Pro play Guardian Crusade Publicado pela Activision E feito por uma produtora Que eu não tô conseguindo Ler o nome ali Goobler Em dois mil e dois Caraca Primeiro Guilty Gear Não sabia que tinha Pro Play 1 não Caraca Olha isso Gundam Caraca Esse Gundam É animal Olha o tamanho Dos personagens Gundam Battle Assault 2 O tamanho Eu me lembro Daquele Gundam De luta Do Super Nintendo Esse daí Eu não sabia Que tinha pro Playstation 1 Goonfighter The Legend of James Jess James Caraca Goonship Microprose 96 Hardball Que nome horrível Pra dar pro nome O nome do jogo Hardball Doomstone Caraca Hardball Ainda teve a continuação Hardball Hardcore 4x4 Nossa Feio Harry Potter E a Câmara Secreta Pessoal Se você está curtindo o vídeo Esse vídeo É do canal Virtua Game Historian Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Ele tem várias Coletâneas Aqui Virtual Game Library VGL Tem de GameCube Depois se vocês curtirem O game Depois eu faço De repente Um do Xbox 360 Que foi a plataforma Que eu joguei muita coisa Além do Playstation 1 É claro Então Quem quiser se inscrever No canal Virtual Game Library VGL Dá essa força E se inscreve lá Que o canal do cara É muito legal Agradecer a autorização Que ele deu Pra fazer o vídeo Harry Potter E a pedra Sorcerer's Stone Heavy Estimul Caraca Eu joguei muito esse Back to Nature Caraca Eu joguei muito Esse jogo Cara Esse Heavy Estimul É muito maneiro É tipo Um Stardew Valley HBO Boxing Heart of Darkness Esse eu nunca joguei 98 Hellboy Velho A Xenum Seeker Foi de 2004 Eu joguei um game Do Hellboy No 360 Que era Acho publicado Pela Konami Hello Kitty Kirby Frenzy Nossa Olha o Horrível Herx Adventure Herx Aí tem o Hercules Então Hercules Tudo bem Herx Eu entendi Eu não sabia que tinha esse game Pro Playstation 1 Eu conheço esse Hexen Do 64 Que é uma Ele veio É uma franquia que vem do PC Não sabia que tinha pro Play 1 Esse game Eu ficava olhando ele no 64 Caraca Que jogo maneiro Cria muito E a versão do Play 1 É bem melhor do que a do 64 High Hit Major High Octane The Track Fights Back Horrível Dê Raivo Nossa Céu Hogs of War 5 frames rodando Houters Roadtrip Hoshigami Ruining Blue Earth RPG da Atlus Nunca vi Hot Shots Golf Cara Muito legal Eu tinha esse jogo No CD da demo Do Play 1 Foi onde eu aprendi A jogar games de golf Muito legal Esse jogo Cara Muito divertido Primeiro O segundo É meio bizarro Até hoje Sai essa franquia No Play 4 Acho muito legal Hot Wheels Extreme Racing Hot Wheels Turbo Racing Eletronic Arts Que publicou O jogo Do Hugo Cara Caraca Hugo The Evil Mirror Eu assisti Isso daí Na CLT Não se reprima Que a vida termina Hydro Thunder Clássico Inha Drag Racing Nunca vi Ó Publicado pela Bethesda Caralho Bethesda Impact Racing Na época do Hugo Eu não tinha nem telefone Em casa Então Eu ficava sonhando Era Hugo E Garganta Torcicolo Mas não tinha telefone Para ter telefone Em casa Era o preço De um carro Under Hunt THQ Também Visual parece Metal Slug Incredible Crysis Cara Esse jogo É muito engraçado Eu sempre quis jogar Esse game É muito engraçado Esse game Aquele jogo Estilo japonês Incredible Rook The Pantheon Saga Independence Day Clássico Isso aí Eu vi o pessoal Jogar Nessa época Em 97 Isso daí Era Incrível Graficamente Incrível Eu saía da escola E ficava vendo Um cara jogar Na locadora Final Fantasy 7 E outras pessoas Jogavam Esse Independence Day Bem na época Do lançamento Do Playstation 1 64 Collection of Classic Games From The Intellivision Eu não sabia Que tinha Essa coletânea Do cara Do Activision Só tinha Aí Esse é o Esse foi o primeiro jogo De futebol Que eu tive Do Playstation Superstar Soccer Pro 98 Valderrama Na capa Track and Field Cara Essa é uma franquia Que a Konami Tinha que ressuscitar Porque é muito divertido Cara Eu tinha esse daí O Track and Field 2000 Cara Não é falsa modéstia não Mas eu sou imbatível Nesse tipo de jogo Cara Eu sou imbatível Eu desafio qualquer um A uma partida De Track and Field Comigo O que eu não ia achar A Field of Fairytale Bacana Invasion from Beyond Nunca vi Iron Man X.O. Manowar Heavy Metal É melhor do que os jogos Do Homem de Ferro Do 360 Iron Soldier 3 Bizarro, né? Hip-off de Mac Warrior Soquinho Irritating Stick Se tu tocar no ferro Dá um barulhão International Superstar Pro Evolution A Konami não sabia Como Trazer o Winning Eleven Pro Ocidente Aí inventaram um monte de nome Italian Job Da Rockstar, ó Da Rockstar Esse é o rascunho Do GTA 3, né? Jack Chan Todo mundo adora Esse game, né, cara? Nunca joguei, cara Nunca joguei Todo mundo adora Esse game Impressionante Gente, Cocoon Esse eu joguei Muito Story of Tamamai É o Pokémon Do Play 1, cara Eu prometo pra vocês Se eu conseguir O Playstation Mini Um clássico Eu vou jogar o Jack Chan E vou fazer a live pra vocês Até porque eu nunca joguei Mas todo mundo elogia Esse jogo do Jack Chan É até uma vergonha Eu falar que não joguei O Jack Chan, né, cara? Vergonha Geo Party Não Jeremy McGrath Supercross 98 Grafismo Absoluto Compara com Gran Turismo, né, velho? Não dá, né? Nunca teve um jogo de motocross Acho que nunca existiu um jogo de motocross decente, né, cara? Foi sempre um jogo bizarro O Jersey Devil O Jersey Devil Esse Jet Moto é muito legal, cara O mais próximo que a gente tinha do Wave Race Muito maneiro Esse teve várias continuações, né? Jet Moto 2 Muito legal esse jogo Da Sony, né? Publicado pela Sony Jet Moto 3 Jet Moto 3 Jigsaw Madness Horrível Nossa Ubisoft, cara Que que é isso? Jim Henson Beer in the Big Blue Jimmy Henson Beer in the Big Blue Ninety-eight E, cara, Jimmy Whites 2 Cuebol Cuebol Johnny Bazucatoni Cara, esse é o nome Eu fiquei anos com isso da cabeça Bazucatoni Johnny Bazucatoni É um nickname maneiro de se colocar aí Jojo Bizarre Adventure O primeiro game do Jojo Legal o visual Jojo's Thread I am the law Eu só consigo lembrar do Stallone falando isso, cara Que feio, hein? Frame hit Juggernaut Jaleco Aqueles jogos de investigação Bizonhos Jumping Flash Curiosidade desse Jumping Flash Que ele é tecnicamente um dos primeiros Talvez o primeiro game 3D Da história Para console doméstico É o primeiro game totalmente 3D Depois o Jumping Flash Ele saiu antes do Mario 64 Jump State Canguru bizarro Ai, tá Um bode Júpiter Strike Tá, claim 95 K1 Caraca A sombra dele está bugando ali Jaleco K1 Revenge Já tá melhorzinho Caraca O barulho de Baluva batendo Caraca K1 The Arena Fighters Aí ficou com o ângulo de câmera melhor O público lá em cima achatado Legalzinho Cagero É Cagero Deception 2 Dex, Dex, Dex Cartia The World of Fate Atlus A Atlus publicava muito joguinho assim De RPG estratégico Kensei Sacred Fist Konami O jogo de luta da Konami Kickbox Caralho Olha a capa do maluco Olha o maluco da capa Parece meu primo Parece o Marcelo Meu primo Feio Kileak The DNA Imperactive Killer Loop Caraca É tipo Wipeout de pobre Acho que eu joguei esse game Killing Zone Tem o Minotauro Caraca É o É o Blood Lord Tá o bater Olha isso King of Fighters 95 O único motivo Pra eu comprar esse game Era pra ver as tetas da Mai Balançando King of Fighters 99 Pulou do 95 pro 99 Esses jogos de luta Não ficavam legais No Play 1 Né cara King's Field Os games de luta Geralmente rodavam muito melhor No Saturn Por causa do cartucho de RAM Kingsfield 2 Caraca Bizarro Kingsley Adventure Psignosis Raposinha Chulupenta King Spinball É a bandeira do Brasil Os pinballs De Play 1 É tudo igual Clonoa Cara Essa Jogaço Dortho Phantomile Jogaço Da Namco Knockout Kings Caralho Eu joguei muito isso Olha o Muhammad Ali O papel Joguei muito Cara Eu e meu primo Jogávamos isso O fim de semana Inteiro Aí ficava um Treinando O personagem Do outro Pra se encontrar No fim de semana E cair na porrada Aí a gente ficava Não, não Castiga no olho Pra ver Como vai ficar deformado Aí depois virou Fight Night E hoje em dia EA Abandonou Né Muito legal Konami Arcade Clássicos E.R.S. Kung Fu Kou Delka Isso é bizarro O cara quer SNK Crazy Ivan Os primeiros jogos É bizarro demais Parece tudo igual Se você olhar Kurtz Warner Arena Futebol Liched Da Midway Land Before Time The Big Water A aventura da água Nossa Seara Ai Meu Deus Tem a continuação ainda The Great Valley Racing Meu Deus do céu A criança Que ganhou Esse game Foi uma criança Infeliz A voz do boneco Sai muito mais alto Do que tudo Largo Witch Comando Stark Que porra Caraca A mulher ali Parecia um cotonete Oh Hail to the king Esse é um dos melhores games Da história Legacy of Cancel River Eu zerei ele no Playstation Joguei de novo no Dreamcast Que é uma versão mais bonita Esse Legend The Legend of Dragoon Eu sempre quis jogar É um RPG da Sony Legend of Legare Também Joguei muito Terminei Isso é um RPG de porradaria Saiu o 2 O 2 eu não joguei Legend of Man Essa é uma franquia Que eu sempre quis jogar Também Nunca Nunca joguei Legend of Legare Bons tempos Já naquela época Já começou Essa desgraça Desse Lego Eu me lembro Que na época Do Play 1 Eu joguei isso daí Lego Racers Eu me lembro Que eu joguei isso daí Era legal Que esse jogo Você montava o carrinho A ideia era boa Lego Rock Riders Lemmings Oh não More Lemmings Let all enforcers Arcade classics 1 e 2 Eu me lembro Do Mad Dog Magui Caraca Hip-off do Crash Bandicoot Na cara de pau Caraca Olha A Disney Que isso Na cara de pau Nossa Rei Leão Simba's Mighty Adventure Wow Wow Horrível Delirio Mermaid 2 Caraca Olha a cara A cara da Ariel Velho Loaded 95 Interplay Loadrunner Publicado pela Natsune Looney Tunes Racing What's up doc What's up doc He só fala isso Looney Tunes Ship Rider The Lost World Jurassic Park Esse aí Um amigo meu Da escola tinha Mas o desgraçado Nunca me emprestou Looky Look A gente pensou Jogando Sunset Riders É uma desgraça Dessa Lunar Silver Star Story Complete Eu me lembro Desse jogo No Saturn Mas Não No Playstation Lunar 2 Eternal Blue RPG Maroto Ai MM MM Shellshocked Fala aí Poeira Jogos Obrigado aí pelo Pelo superchat Cara Machine Head Recomendo o canal Do Poeira Jogos Pra galera Que curte Nostalgia Gamer Machine Hunter Machine Hunter Eu tinha esse game Horrível Maiden 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 Eu tenho uma linha De chamar Maiden Maiden de Maiden Maiden 97 Maiden 98 Foi a franquia Que ajudou muito Mega Drive A vender Console nos Estados Unidos Hoje em dia A EA é dona Proprietária Dos direitos De futebol americano Então Eu cresci Jogando Eu aprendi A jogar Futebol americano No NFL 2K No Dreamcast Que é Infinitamente Superior A qualquer Futebol americano Da EA O que a 2K Fez com Os jogos de esporte Na época Do Dreamcast Tanto NBA Quanto Futebol Cara Futebol americano É incomparável Cara Você jogar Os jogos De Dreamcast O 2K1 O 2K2 É um negócio Assim Gráfica Cara Olha o gráfico Desse Maiden 2004 Compara Com O NFL 2K2 Os que saíram Pro Dreamcast Cara Velho É como se você Estivesse comparando O 360 Com O Xbox Ony X Ou o PS4 Pro Com o PS3 Ou até o PS2 O trabalho Da EA Em relação A esses games É porco Eu espero Conseguir pegar O PS Playstation 1 Classic O Playstation Mini Pra trazer Pra vocês Todos esses clássicos Rejogar Esses clássicos Se eu conseguir Desbloquear Ele É claro Mas não tem Nada melhor Do que você Jogar direto Marvel Super Heroes Caraca Esse é do tempo Que ninguém sabia Quem era o Thanos Jogava muito No fliperama Isso aí Marvel Super Heroes Versus Street Fighter A versão do Playstation Você não conseguia Trocar de boneco Só a versão Do Saturno Por causa Do cartucho de RAM Sem contar A quantidade De quadro Cortado Do personagem Na versão Do Playstation A versão Do Playstation Era horrível Nossa Aquelas irmãs Kate Ashley Blá 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 Olha o jogo Se desse platina Fácil E 1000G Fácil Eu jogava Que nem eu joguei O Hannah Montana No 360 E provavelmente Vou jogar de novo No Play 3 Me saíram vários Jogos dela Agora Acho que é Prima delas Que é Que faz hoje A Viúva Negra Prima É gostosa Mass Destruction Master of Monsters Disciples of Gaia É aquele jogo Que você dá graças A Deus Que não comprou Esse aí Eu joguei muito Esse Matt Hoffman Pro BMX Esse eu joguei muito Muito legal Maximum Force O típico game Estilo Virtua Cop Só que mal feito É da Mido MDK Cara Joguei muito Esse Caralho Murdered Dead Kill Da Shining Joguei muito Isso daí MDK Murdered Dead Kill Depois saiu MDK 2 Pro Dreamcast Caraca Eu não lembrava Do MDK McWahill Vai sair agora Um McWahill 5 Medalha de Honra Caralca Pra quem não tinha GoldenEye Tinha o Medalha de Honra Esse aí foi dirigido Pelo Steven Spielberg Jogo incrível Aí depois saiu o Medalha de Honra 2 É o Underground O 2 é o Underground O Underground É o 2 é o Underground Mediível Foi recentemente Remasterizado Bem legal É engraçado que tem o original No remasterizado Dá pra você Depois que termina Dá pra liberar o original Mediível 2 Eu nem sabia que tinha Mega Man 8 Full Color Anthology Booklet Included Enclosed Anniversary Collection Mega Man Legends Esse eu tinha Muito feio Muito feio Mega Man Legends 2 Mega Man parece um vendedor De sacolé Olha o capacete do Mega Man Feio Parece vendedor De tapioca X4 Esse é muito legal Toda franquia X É muito boa X4 X5 Aí jogar com 0 É o 0 o nome desse boneco? X6 Vai até o que? Vai até o X8 É o X6 Caraca, tem um jogo Nem em black Pro play The Series Crashdown Metal Gear Steak Eu joguei muito Isso daí Eu joguei muito Isso daí Esse VR Missions Eu não joguei Valeu, Silvia Obrigado pelo superchat O VR Missions Infelizmente Eu não tive Metal Slug X Não Cara, o Metal Slug 1 Metal Slug, né? Metal Slug do Playstation 1 Ele vinha com uma cacetada De coisas extras Tinha Tinha Negócio de arte Tinha Boss Rush Time Tinha Time Trial Pô, o Metal Slug do Playstation 1 É muito legal Midway Arcade Greatest Hits The Atari Collection Volume 1 Olha, legal Seis grandes games Volume 2 Paperboy Goutlet Maneiro esse jogo, hein? Volume 3 Jost Não dá pra ler ali Não sabia que a Midway Tinha lançado esse pacote Pro Plano Mike Tyson Boxing Depois que ele Tiraram ele Depois que ele foi acusado De estupro Tiraram o nome dele Do Punch Out Tentou lançar o próprio game Ele é horrível Miracle Space Race Olha a capa do jogo Miss Adventures of Trombone Trombone é um personagem A menininha do Mega Man Legends Fez tanto sucesso E ganhou o próprio game Miss Spider Tea Party Miss Spider Tea Party Miss Spider Tea Party Missile Comando Publicado pela Atari Missão Impossível Cara Eu sonhava em jogar esse game Mas ele foi Ele foi exclusivo Por um tempo Do Nintendo 64 Cara Quando saiu pro Play 1 Eu Esse Esse Baseball que eu tinha MLB 98 Acho que eu ainda tenho Missão Impossível Aquele Missão Impossível ali É muito legal Ou é esse MLB 99 Que eu Tenho ou tinha Agora eu não lembro Eu acho que é 99 Que eu tenho Só comprei Porque era o original Só pra deixar Ah Eu tenho o jogo original Qual? MLB 99 Que bosta Depois que mudou a produtora Deu uma decaída braba No visual do game Alguns games do Playstation 1 Você vê nitidamente Que pioraram Com o tempo To the right fielder He puts it away Wing and a miss No balls and one strike If Womack can lift the pitch into the gap here A triple isn't beyond the realm of possibility Goes with the heater No balls and one strike Durham will still chase a bad pitch every once in a while But he's got good pop And can lift The wind up and the pitch Hard slider No balls and one strike Valeu Silva Obrigado pelo superchat aí Valeu Poeira Jogos Pelo superchat também Moble Rally Championship Da EA também Bem chupinhado do Colin McRae Moble Armor Feio 2002 Moble Fight Force Moble Fight Force Cara Botaram a capa das Panteras No jogo de navinha Nada a ver Monaco Grand Prix Esse aí acho que foi lançado O jogo de Fórmula 1 da Ubisoft Não licenciado Acho que foi lançado pro 64 também Esse Monkey Hero Esse eu nunca vi Feio Monkey Magic Monopoly Ah Moleque Esse aí eu joguei muito Já naquela época Em 98 Nem tinha troféu Nem conquista Mas eu já jogava Essas paradas Monster Bass Caraca Monster Rancher Eu joguei muito Monster Rancher 2 Monster Rancher 2 Caraca 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 Joguei muito isso daí Caraca Caraca Muita nostalgia Muita nostalgia Muito melhor que Digimon, cara Sem comparação Monster Inc Monster Seed da Sunsoft Ai, o bolo que deu um Roryuki na bola É isso aí Phantom Snake Você colocava qualquer CD lá na fonte Que gerava um monstro aleatório Pra você usar no Monster Ranch Mortal Kombat Mortal Kombat é da caixotona ainda Mortal 4, velho Esse eu fui seco comprar Quando saiu piratão na barraca do seu Jairo Jogo horroroso Bitolo de Sub-Zero Joguei isso daí, cara Horrível também O legal é que a versão do Playstation 1 tinha aqueles vídeos Com o cara interpretando o Sub-Zero com o Anshii Que eu achava muito maneiro Esse aí já é considerado um dos piores jogos da história O pior ripoff do Mortal Kombat E esse Trilogy aí Que é aquela junção de todos Os Mortal Kombat 1, 2, 3 Ultimate Muito legal Mortal Kombat Trilogy Motor Racer Caraca, joguei muito, velho Jogaço de moto, hein Pro Playstation 1 O melhor jogo de moto é esse aí Motor Racer 2 Caraca, joguei muito, cara Muito legal Motor Racer World Tour Olha a diferença Compara o outro com esse, cara Moto de papel Motocross Mania Meu Deus Motor Cry saiu dois ainda Caraca Fez sucesso, hein Conseguindo piorar o jogo Motor Tune Grand Prix Cara, o carro igualzinho O carro do Uma assinada pra Roger Rabbit Motor Head Da Fox Ah, interessante esse daí Só não tem Não tem nada É só o seu carro Mr. Driller Puzzlezinho Noiaba Miss Pac-Man Amazing Madness O que fizeram com a Com a senhora Pac-Man Música de... Caraca Eu tinha isso, velho Isso era pra você Editar a música Nunca Eu comprei isso aí Achando que eu ia virar o DJ Muito burro Eu não sabia nem mexer na parada Mas eu comprei Achei a capa bonita Tá tocando Tá tocando Pain Wise Todo mundo querendo embarcar na onda do Tony Hawk É, se mata MTV também publicando o jogo THQ só podia ser A THQ lançou muita porcaria, velho Impressionante Celebrity Deathmatch Essa era... Passava na MTV, né Os bonequinhos de argila Stop Emotion A Múmia Nossa Caraca Desproporcional, velho Muppet Monster Adventure Caraca Olha o Caco Como é que tá, velho A cabeça do Caco Tá no peito Muppet Race Mania A Midway também A Midway E a THQ Lançaram cada tranqueira Meu amigo Não é à toa que faliram My Disney Kitchen Mist Olha Publicaram Mist no Play 1 Não sabia Deve ser Psygnosis Isso aí foi um jogo muito popular no PC N20 Nitrous Oxide Esse joguinho meio Tempest, né Nagano Caraca Eu tinha esse jogo Isso aí eu troquei Eu comprei de um amigo meu Que tinha o original Eu curto jogo de esporte De jogo de Olimpíada Nagano, cara Eu tenho até hoje Nanko Museu Volume 1 O legal dessas coletânias da Nanko Que se você juntar todas as caixas Escreve Nanko certinho N N, A, M, C, O Que Pac-Man é esse, cara? Tem os jogos da Nanko Que eu não conheço, não Meu Deus Dragon Spirit Caraca, que jogo bizarro Nanotech Warrior Da Dead Dragon Nascar Caralho Olha a musiquinha, cara Olha a musiquinha country Nascar, eu me lembro do Nascar Rumble Nascar Rumble era muito maneiro O tempo que a EA publicava Nascar Nascar Eu não sei quem é que compra esses jogos, cara É muito chato Nascar 2001 Nascar Hit Aí caiu na mão da Hasbro Nascar Race Esse é o primeirão Valeu, Hugo Obrigado aí pelo superchat Esse aí, cara Nascar Rumble Muito maneiro Aquele jogo estilo arcade Meio Mario Kart Você pega power up Muito maneiro Uma pena que não teve uma sequência Nascar Thunder Aí voltou pra mão da EA Aí Nascar Mudaram o nome pra ver se Se vendia mais, né Nascar Thunder Aí deu uma melhoradinha no gráfico Nascar Thunder Eita NBA da Fox NBA Basketball Cara, é Você comparar isso daí com Os jogos do Dreamcast É vergonhoso, cara NBA Hangtime O Hangtime é É o NBA Jam NBA Hoops NBA In The Zone Esse é o primeiro NBA do Play 1 Da Konami Caraca, é da Konami Eu não sabia Gary Payton In The Zone Eu nem lembrava que era da Konami Isso In The Zone Esse aí a 2K conseguiu manter, né Hoje em dia O NBA 2K é É o padrão, né A EA não consegue Fazer um jogo com a mesma qualidade Apesar da 2K Apesar da 2K Que tá colocando muito loot box In The Zone 2000 Muito feio, cara NBA Jam O mais próximo do NBA Jam É aquele Playgrounds, né Playgrounds Que a 2K comprou Olha, o primeiro NBA Primeiro NBA Live da EA Caraca Caraca É muito lento, cara 98 Quero ver o Dennis Rodman Caraca, travou isso mesmo Olha o Tim Duncan Kevin Garnett É o Kevin Garnett, né Não sei Esquecido O'Neill Jason Kidd NB Shot Out NB Shot Out Esse é o NBA da Sony NB Shot Out Feio também Muito feio Depois eu vou fazer um Valeu, Rafael Obrigado pelo superchat Depois eu vou fazer um Com os games de Dreamcast Se vocês curtirem o vídeo aí Deixa nos comentários aí Se vocês querem Um vídeo desses Com os games de Dreamcast Xbox 360 Eu vou nas plataformas Que eu mais Tive a oportunidade De jogar os games Na minha vida Foi o Playstation Playstation 1 O Xbox 360 E o Dreamcast As outras plataformas Eu joguei pouca coisa NBA Showtime Esse é o arcadezão Da Midway É o NBA Jam Zoado Caraca NCA Baseball Final 4 97 Final 4 99 Basquete universitário Bizarro Essa 989 Studio Os jogos deles Eram muito zoados Eles cagaram No Cool Boarders NCAA Football Valeu Paulo Obrigado aí Paulo Brunelli Valeu pelo superchat Ah, não gosto dessa produtora Não 989 Studio Só tenho lembranças ruins Os games deles NCA Game Breaker Caraca, é muito futebol americano Game Breaker 99 VIRGINIA TAC Vai receber o kick-off. March Madness. Caraca, agora a letra N. Meio uma sucessão de jogos de esporte. Caraca, é muita coisa. Nectares. Nunca vi. Military Madness. Jaleco. Need for Speed 2. Cara, clássico, hein? Nossa. Joguei muito isso daí. Hot Pursuit. Caraca, velho. É o Need for Speed 3. Eu nem lembrava que era Need for Speed 3 o primeiro Hot Pursuit. High Stakes também joguei. Esse já teve uma evolução braba, hein? Porsche. Esse aí é de Porsche. Porsche Unicent. Joguei também. Basicamente joguei todos os Need for Speed da Era Play 1, né? Só esse aí eu não joguei, não. V-Rally. Então o primeiro, o primeiro V-Rally é... Ah, então essa franquia V-Rally era Need for Speed V-Rally. Será que depois eu vou dar uma lida sobre isso? Neumann's Haas Racing. The next Tetris. Não! Voltou de novo. Agora vem mais 20 NFL. Vou aproveitar aqui. O pessoal que quiser assistir esse. mais outros vídeos sobre essas listas gigantes de jogos o canal é o VGL Virtual Game Library se inscrevam aí, só procurar no Youtube eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo se inscrevam aí que o canal é muito legal não tem só de Playstation, tem de outras plataformas também todos os games lançados no Playstation nos Estados Unidos, todos os games lançados no Gamecube nos Estados Unidos é bem legal dá pra você fazer uma retrospectiva na cabeça e relembrar grandes clássicos e ver algumas coisas que eu nem sabia que tinham sido lançadas no Playstation 1 a qualidade a qualidade do gráfico da 989 Studios maravilhoso, olha o trabalho o que eles fizeram com o Clubborder do White Elder Rock nossa caraca caixa de papelão peito de papel é muito feio é muito feio cara Quarta Back Club NFL Extreme 989 Studios lançou futebol americano NG Racing Agora vem mais 10 Rock NG Racing 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 N.H.L. Power Play 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 Ninguém pode parar, Mr. Domino. Norte por Norte e Oeste, o retorno do Lost Viking. Nova Storm. 95. O povo adorava esses games assim, né? Impressionante. Ah, que navezinha. Nuclear Strike. Sequência do Soviet Strike. Esse é legal, hein? O.D.T. Escape or Die Trying. Psygnosis. Oddworld, Aebs, Exodus. Nunca fui fã dessa franquia, velho. Muito complicado. Oddworld, Aebs, Odyssey. Offworld Interceptor Extreme, da Crystal Dynamics. 95. Jogo de lançamento do play. Ogri Battle. The March of the Black Queen. ela What? Someone beat King. 1.2.3.1.1.1.0.2.1.0.3.1.0.2.0.0. Maris. Your Phone is 139. O безопас desfe pesos. Alis 마ies. Cara, esse jogo é muito maneiro. Cara, esse jogo é muito massa. Esse Oni eu me lembro que vinha no CD de demo, mas eu nunca joguei. Caraca, aquele Omega Boost ali é muito maneiro. Oni Pissimension. Overblood. Primeiro jogo original que eu comprei do Play 1. Esse tecnicamente foi o primeiro game que eu vi rodando no Playstation 1. É tosco, mas... Primeiro game que eu cheguei na locadora, olhei e o cara estava jogando esse Overblood. Eu falei, caraca, 3D. Nunca zerei. Pajama-san. Meu Deus do céu. Esses points em click dá uma coceira. Pandemônio, esse jogo é maneiro. Pandemônio. Crystal Dynamics. Bem legalzinho. Pandemônio 2. Era publicado pela Midway. Lembra um pouco o Knights do Saturn? –heim sakura, oyeah – Banzer Front? Caraca... Bizarro... Panzer General, sequência daquele lá. Antigão. Oh, Parasite Eve. Clássico também. Esse jogo eu terminei milhares de vezes. O Parasite Eve 2 eu não joguei, velho. Mas o primeiro Parasite Eve... Nossa. Eu gostava de ver a abertura só pra ver a peituda gostosa. Patriot Pine Ball. É igual o pinball do Austin Powers. Big Performance. É da Atlus. Perfect Weapon. Nossa, olha a capa do jogo, velho. Nada a ver com nada. Persona, primeiro. É o primeiro mesmo. Persona 2. Eternal Punishment. Saiu em dois mil. Golden T Golf. Peter Jacobson. Caralho, feio. Peter Pan. Return of Neverland. PGA atua? Aí já é o Golf da EA. Feio também. E agora vem toda a coleção dos games de Golf. Aí eu sou mais o Hot Shots Golf, cara. Muito feio, né? Filosoma. Filosoma? Best Shooter of the Year. Casi. Pinch. Finks?! Que desgraça é essa? PANTERA COR DE ROSA? Pincadelic Pursuit. Nossa Senhora! Pinobi! O cara morreu, hein? Pipe Dreams! Meu Deus do Céu! Pit Ball? Parece que ele tá falando Brasil. Pit Ball 3D, isso aí eu joguei, cara. Difícil pra caramba. Beyond the Jungle. Planet of the Apes. Olha o Dipe, velho. Eita, porra. Que que é isso? Caralho! Não! Teletubbies, velho. Caramba, isso do limbo. Puzzle Fighter. Isso é clássico. Eles pegaram os personagens do Puzzle... Do Puzzle Fighter e fizeram o Pocket Fighter. É bem legalzinho. Poed. Feio. Point Black. Nossa Senhora! Que que... Dá não, velho. Point Black 2. Point Black 3. Poulares Snow Cross. Poulares Snow Cross. of the Treasure. Uau. Paul Hustler. Nice shot. Populous, The Beginning, é um clássico de PC também. Porsche Challenger. Esse é legal também. Para a época, esse jogo aí. Power Move Pro Wrestling. Caraca, olha o diaping dos lutadores. Eita, o que é isso? Power Play Sports Trivia. Nossa, que horrível. Ubisoft, hein? Power Rangers Lightspeed Rescue. Nossa senhora. THQ lançou uns jogos dos Power Rangers. Tenebroso, né? Time Force. Nossa. É igual aquele do 64, velho. Samurai, não sei das quantas. Nossa. Power Rangers Zeal. Full Tilt Battle. Nossa. Na bola, nem sai do lugar, velho. Power Serve 3... Nossa senhora. Uau. Muito feio. Caraca. Parece o Amado Batista. Power Shovel. Olha a musiquinha. Oh yeah. Power Spike. Jogo de vôlei de praia é Dead or Alive. Você joga e ainda tem uma ereção. Power Puff Girls. The Chemical Extraction. Nossa. Power Slave. Eita. Isso parece ser legal, hein? Poi Poi. Cara, eu joguei isso, velho. Nossa, eu joguei horrível da Konami. Primal Rage. Caraca, isso é clássico de Mega Drive, né? A capa desse jogo é muito massa, né? Pro... Eita. Mesmo esquema, né? Tudo copiado, né? Psegnosis. Pro Pinball. Esse já tá com um visualzinho melhor do que os outros, né? Aqueles outros Pinball tava com um visual tenebroso. Pro Pinball Big Race USA. Pô, bem melhor do que aquele Pinball do Austin Powers ou do Kiss. Bem melhor, ó. Eita. Time Shock. Pô, saíram muitos, hein? Pro Pinball. Time Shock. 98. Professional Underground League of Pain. Caraca. Project Horned Wall. Da só, né? É baseado em algum anime isso daí. Project Overkill. Lembra um pouco os antigos Fellouts. O antigo Fellouts 1 e 2. Psybadeck. Psybadeck. Nossa, olha o nome do jogo, velho. Psybadeck. Psyc Detective. Psyc Force. Caraca, que que é isso, cara? Caraca, que que é isso, cara? Psyc Force. Psybadeck. Punk Skunk. Olha a capa do jogo. Psyc Force. Caraca, Psycandan. Psyc Negro Tealちゃ web address. Caraca, Psycazu lote, Subscribe-se è bell factualов. OnX jVERSqiiis. Starsweep letra P só pérola letra P só veio pérola Puzznik 2003 olha o que saiu Kiebert odeio Kiebert odeio esse jogo esse bicho chupador de ovo Kicks New caraca overdose de Quake 2 caraca muito muito show pena que não saiu Quake 1 pro Playstation 1 e de Race Type 4 joguei bastante isso aí aquele Quake 2 ali é muito massa Racing meu jogo maneiro depois vem Racing caraca pixelado que jogo horrível esse é o primeiro Hit Racing é o primeiro ou é o segundo esse aí? esse que é o segundo acho que tem um antes desse Rage Ball ou não Raiden Project até hoje essa franquia sai de jogo né Raiden tem pro Xbox One na live americana Raiden Railroad Tycoon 2 Jogos da franquia Tycoon Rally Cross feio demais feio demais Rally Cross 2 feio também Rampage esse é clássico de fliperama a Midway fez o Rampage de novo pro Playstation 1 Playstation 1 ele é até legalzinho throw time esse é o primeirão Rampage World 2 legalzinho Rascal Rascal nunca joguei não Rascal Racers acho que não tem nada a ver com Rascal Telegames Rat Attack Rack Rack Crisis Serios Termination crus Jogos his Muito bonito né, esse visual, aí o Rayman 2 já focando no 3D, The Great Escape, Rayman Brain Games Rayman Rush? Deve saber quem é esse, eu nunca tinha visto Ray Storr Razor Freestyle Scooter Todo mundo embarcando na onda do Tony Hawk Razor Racing R.C. The Go Parece a continuação daquele jogo da Rare R.C. Helicopter Nossa Senhora 2003, saindo isso daí R.C. Revenge Já foi um joguinho 3D, já melhorzinho R.C. Stuntcopter É da Shiny Usa a esquerda R.C. 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 Joguei muito isso aí no Dreamcast Aliás, a versão do Dreamcast é bem melhor do que essa daí Bem mais bonito O Michael Jackson R.C. Chega R.C. Você será morto, cara! R.C. R.C. O peixe tomou um Ipom da isca. O maneiro visual. Reloaded. O Sequel Hardcore. Sequel. Renegade Racers. Rescue Copter. Oh, interessante today, hein? Shoplifter. Rescue Heroes. Molten Menace. Molten Menace. Eu sabia que você poderia fazer isso. Nossa. Oh, o clássico. Esse é clássico, hein? Mas o que eu mais joguei, indiscutivelmente. Aí tem a versão Director's Cut do primeiro. Pessoalmente, o primeiro eu joguei pouco. Mais o Resident Evil 2. Caraca, esse daí eu tenho decorado até hoje. É coisa linda. E tem essa versão DualShock. que dá pra você jogar com os analógicos. Tem o modo Arrange. Resident Evil 3 também, clássico, né? Tem uma melhoria gráfica absurda. Do 2 pro 3. Resident Evil Survival. É péssimo, mas eu acho maneiro. Eu fiz live aqui no canal. Zerei ele. A versão, acho que eu... É do Play 1, né? Return Fire. Revolta. 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 Revolution X. O jogo do Eros Mid. Horrifico. Rafa Zoldi. A Musical Adventure. Red Racer É, esse é o primeiro Red Racer que saiu Que é baseado no Arcade Red Racer Revolution foi a sequência Rise to Resurrection Horrível Rise to the Samurai Gunman Que caraca horrível Risk The Game of Global Domination É War né Oh Rival Schools Da Capcom O jogo é muito legal Joguei muito também Riven the Sequel to Mist Rival Schools é Clássico demais O primeiro Need for Speed Se chamava Road and Track Acho que Road and Track é uma revista Presence The Need for Speed Road Rash Aí tinha que fazer isso Aí o Road Rash 3D Eu joguei mais o 3D Depois saiu o Gile Break Gile Break Caraca Caraca Estava simplesmente atravessando a rua Fuckface Muito valeu Roadsters Isso é zoado Isso é zoado hein Robo Pit Saiu 2 Robo Pit 2 Intergalactic Gladiators Robotron X Robotron X Caraca horrível Rock and Sock Robots Arena Tem uns jogos assim que Tem uns jogos assim que Team Rocket Rescue Rocket Power Team Rocket Rescue PHQ também pra variar né Rogue Trip Vacation Hip-Off do Twisted Metal Roll Away O Super Monkey Ball O Super Monkey Ball Com sérias restrições Orçamentárias Aí o Hall Cage Recentemente ele foi ressuscitado Com o nome de Grip Muito legal esse game Eu joguei mais o Hall Cage 2 Aí já era publicado pela Midway O primeiro eu acho que o primeiro é melhor Romance of Three Kingdoms Romance of Three Kingdoms Hall of Fire Da Koei Huuu Rosco McQueen Firefighter Extreme Sarro Roswell Conspiracy Allies Mist and Legends Mist and Legends RPG Maker Tá chegando no S Fiquem calmos Eu sei que tem muita gente fã De Simple Filter R Types Who Grants Who Grants Who Grants Who Grants Who Grants Who Grants THQ também cara THQ é impressionante cara O que a THQ publicou de lixo cara Hummm... Popcorn! Estúdio ou tour? Tem HQ também! Ah... Totally Angelica! Nossa senha! Uai! What about 2? You on the road! Esse gráfico aí pra 2 mil já é inaceitável! Running Wild! Rush Hour! Psygnosis! Rush Down! Ué, é Snowboarding, Kayak e Motocross? Scars! Ubisoft, hein? Jogo de Batalha Veicular! 98! Sabrina! A Feiticeira Team! Nossa senha! Saga Frontier! Isso é bom! Saga Frontier 2! Saga Frontier 2! Sayuki Journey West! Da Koei! Saga Frontier 2! Saltwater Sportfishing! Água salgada! Caraca! As Empresa Tosqueira! Nossa! Olha o rosto dele! Hehehehe! Sammy Sosa! High Heat Baseball! Sammy Sosa! Softball Slam! Uma coçadinha! Samurai Shodown 3! Blades of Blood! Samurai Shodown Warrior's Rage! Olha, eu nunca tinha visto esse não! Caraca! São Francisco Rush! Eu joguei muito isso no fliperama, cara! Uh! Isso é muito legal! Mas acho que a versão do 64 é um pouquinho melhor do que essa daí! Não tenho certeza! Scooby Doo! THQ também! Depois você me pergunta por que a THQ faliu, cara! Olha os jogos que eles publicaram! Não só no Playstation 1, mas também na época do Playstation 2! Na época do 360! Só publicaram lixo, cara! Eles só pegavam licença de coisa lixo! Hydro Thunder! Hydro Cross! Sentient! 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 Vila Sesamo! Elmous Letter Adventure! Isso não é isso! Você é muito bom em encontrar números! Sim, garoto! Ele só saiu sobre o futebol! Eu não posso acreditar! O que é isso, cara? Três CDs? Shadow Man! Caraca! Esse jogo é épico! Deixa eu relançar esse game, cara! Eu ficava perturbado com Shadow Man, velho! Shadow Man, meu amigo! É macabro! Shadow Tower! Dá pra gente fazer um top 10 jogos que merecem um remaster, né? Além do Soul River, Shadow Man... Talvez o Medalha de Honra... Os Medalhas de Honra originais... MDK... Cheap! 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 WTF! Shell Shock! Olha a capa do jogo, velho! Você vai ter um jogo que vai vir para ele! É uma maneira de fazer, cara! O que é isso? 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 já estava feliz. O primeiro 3D, o jailbreak. Shooter Space Shot. Shooter. Starfighter Sunvain. Shrek Treasury Hunter. Em 2002 eu estava no Dreamcast. Silent Bomber. Nossa Senhora! Silent Hill, cara. É para passar mal, velho. Isso é para passar mal. Salute Mirage. Eu tinha esse game, mas também nunca me animei de jogar, não. Silver Loaded. Uma animação macabra. SimCity 2000, cara. SimCity 2000, cara. SimCity que eu joguei foi no Super Nintendo. Eu joguei o 2000 no Super Nintendo. Playstation 1 não joguei, não. Simpsons Wrestling. Isso aí é maneiro. O melhor jogo do Simpsons é o Hit and Run, né? Bem discutível. E o Simpsons Arcade da Konami, Beat'n'Up. Skeleton Warriors. Bizarro. School Monkeys. Esses School Monkeys é legalzinho, né, velho? Caraca! Sky Diving Extreme. Caralho! Que porra é essa, velho? Pilotwings de Taubaté. Slam Jam. Crystal... Olha o basquetebol da Crystal Dynamics. Slam Jam 96. Slam Scope. E nada de se fulfilled. Quer que é muito jogo, velho. Sled Storm. Esse eu joguei. É da EA. Isso é legal, né? Esse aí é aceitável, né? Tem um frame-hitzinho bacana. Slots. Slots. Cara, jogo de véio. Se você tá cansado de perder dinheiro na vida real, perca dinheiro na vida virtual também. Small Soldiers. Eu lembro do filme, né? Desse... Dessa parada aí, desse... Small Soldiers. Smurf Racing. Eu consigo lembrar só dos Smurfs do Atari. Que é horrível. De Smurfs. Ele pegou uma mamadeira, é? WTF? Snow Cross Championship. Maneiro. Maneiro a câmera em primeira pessoa. Snowboarding. Ficaram sem criatividade com o nome. Ah! Snowboarding. É sobre o quê? Snowboarding. Sou Divide. É legalzinho. Sorcerer's Maze. Olha a capa do game. É o mesmo velho do Chess Masters. Soul Blade. O pai do Soul Calibur. No Japão é Soul Edge. Soul of the Samurai da Konami. Joguei isso daí. Muito legal esse game. Muito maneiro. Nossa. South Park. Esse jogo é horrível, cara. Eu joguei isso daí. 99. Quando passava South Park na MTV. Chiefs loves Shaq. Aquele South Park ali é horrível. South Park ali. Nossa. Esse jogo também é horrível. Não tem direção ali. Você vai andando e não sabe pra onde é. Igual o Carmageddon. Soviet Strike. Esse é legalzinho, né? Da EA. Space Griffon. VF9. Todo lento, né? Nos primeiros games também. Space Hulk. Vengeance of the Blood Angels. Então é aquela franquia que eu falo nas promoções da semana. É esse daí. Space Hulk. Vivendo e aprendendo. Space Invaders. Cara de pau, né? Space Jam. Come on, Slam. Come on, Slam. Será febre, né? Em 96. Spawn. Esse foi o primeiro game que eu comprei. O meu Playstation 1. Valeu, Anderson. Obrigado pelo superchat. Aquele jogo de spawn ali é horroroso também, né? Spec Ops. Olha. Airborne Comando. Spec Ops. Covert Assault. Parece um rascunho do Socon, né? Spec Ops Ranger Elite. Que que é isso? Firenall! Firenall! Eita! Spec Ops. Stealth Patrol. O que eu me lembro muito do Play 2 é o Desert Storm, que eu jogava muito. Speed Punks. Melhor jogo ao lado do Crash Team Racing. Melhor jogo estilo Mario Kart que tinha, pelo menos que eu me lembro. Pro Playstation 1. Pro Playstation 1. Speed Racer. Speed Racer. Esse é meio cagado. Speed Ball. 2100. Bad. Bad. Spice Girls. Spice Girls. Spiders. The Video Game. A capa... A capa ficou legal, mas... Caraca! O primeiro game do Homem-Aranha 3D, velho. Da Neversoft. Porra, muito maneiro esse Homem-Aranha. Muito maneiro. Spider-Man 2. Enter. Electro. Esse eu acho que eu não joguei. Spin Jam. Nunca vi. Cópia... Cópia grotesca do Puzzle Bubble. Ou Boost a Movie. Nossa! Eu não sabia que tinha jogo do Bob Esponja pro Play 1, não, velho. THQ, né? Adivinha. Adivinha de quem é? THQ. Sports Car GT. Fico feio da porra, hein? Da EA. Sports Super Bike 2. Heart Pounding Assignment. Horrível. Spot. Spot. Esse Spot é o mascote da 7-Up, né? Spyro. Olha a qualidade, né, velho. Você vê aquelas porcaria ali. Olha a qualidade do Spyro pra época. Você vê que tem alguns games do PS1 que tem um tratamento diferenciado, né? Spyro. Rage. Year of the Dragon. Joguei muito primeiro o Spyro, os outros eu não... Star Fighter. E o Spyro... Eu prefiro o Spyro ao Crash. Eu acho os jogos do Dragãozinho melhores do que o Crash Bandicoot. Star Gladiator. Joguei. Da Capcom. K.O. Star Ocean. The Second Story. O primeiro Star Ocean eu acho que é do Super Nintendo. Nunca joguei nenhum Star Ocean. Star Trek Invasion. Star Wars Dark Forces. Maneirinho. Pra 1996. Star Wars Demolition. Eu não me lembro se saiu Star Wars Racer pro Playstation 1. Porque eu joguei ele... Eu joguei muito no Dreamcast. Jedi Power Battles. Bitten Upzinho. Joguei muito isso daí, cara. Na hype do episódio 1. Joguei muito. Joguei também. Phantom Menace. Horrível o jogo, mas joguei muito pela hype do filme. Masters of Terras Casi. Considerado o pior jogo Star Wars. Mas eu me amarrava nesse jogo, velho. Darth Vader. Chegou ao final o Darth Vader apelava muito, cara. Rebel Assault 2. Maneiro. Esse eu nunca tinha visto. Aquele de luta ali, velho. Só pra quem é muito fã de Star Wars. Star Blade Alpha. Copiaram o Star Fox na cara de pau ali. Só que é vídeo. Vídeo, né? Vídeozão. Starwinder. The Ultimate Space Race. A capa não tem nada a ver com o jogo. Achei que era um jogo de aventura. Still Harbinger. Harbinger. Still High. Tem uma cobra ali. Nada a ver. Streak. Overboard Racing. Alpha 2. Ficou uma conversão bacana esse Alpha 2. O melhor Street Fighter do Playstation 1 é o Alpha 3. O Alpha 3. Tem um monte de modos extra. É o melhor. Melhor experiência Street Fighter que você vai ter. Tem os Collection também, né? Alpha 1. Street Fighter Alpha Warriors Dream. Tem aqueles Street Fighter Anniversary Collection pro Playstation 1. Olha lá. Collection. É legalzinho também. Também o Street Fighter 2. O Super Street Fighter. Aí tem o Collection 2 ainda. Eu não sei quais Streets que vem nessas coletâneas aí não. Porque eu não tive. Caraca. O SX Plus. Esse eu tive. O primeiro Street Fighter 3D. Eu não tenho... Eu não tenho... X... X2 Plus. Tinha aquele Doutrina Dark. Tinha aquele Doutrina Dark. O The Movie. Caraca. Esse filme deu tanto desgosto pro Raul Júlia que ele morreu depois, né? Foi o último filme do Raul Júlia, coitado. Esse filme é muito... É muito trash, né? Street Racer. O pessoal fala que o jogo ali é bom, né? Street Fighter The Movie. Meio Mortal Kombat. Nunca joguei aquele game. Já inclui o Brandon. Street Skater. É tecnicamente o primeiro Skate aquele ali, né? Da EA. Street Skater 2. 2 pessoal. 2, 2. 2, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 4, 6. 7, 6, 2. 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 8. Stryker 96 Mais um futebol medonho Cyphle Filter é Y, né? Vai ser o último da letra S Stryker Pro 2000 Stryker 1945 Do Artilheiro 2 Eu já tava procurando o símbolo da THQ Pra falar mal Soikoden Soikoden, né? Soikoden Nunca joguei Eu lembro da capa do Soikoden 2 Mas também nunca joguei RPG da Konami Acho que foi relançado pro Switch Recentemente, né? Super Bubble Pop Puzzle Fighter 2 Turbo Fez tanto sucesso Os personagens de miniatura Que eles converteram eles Pro jogo de luta, né? Que é o Pocket Fighter Super Shot Soccer Olha a capa do jogo, velho Goleiro Goleiro Super Bike Olha, da EA Caraca, não sabia Baseado na SBK Super Bike Super Cross da EA Caraca, não sabia Feio, hein? Nossa Senhora O maluco voou, velho Ai, vira Travou Horrível, cara Não dá pra fazer o jogo de Motocross bom, cara É impossível Super Star Dance Club Super Star Dance Club Super Star Dance Club Surf Riders Ubisoft, né? Caraca, o surfista tá dançando, velho Ula Ula Swagman Swagman Outro game que eu tinha Mas que nunca parei pra jogar Horrível, né? Olimpíadas de Sidney Cara, muito lento, olha isso Dae, doce Syndicate Wars Syndicate Wars Nossa, horrível Nossa, horrível Do nada Ae, é da 989 Studios, né? O único jogo que eles fizeram que presta Clássico, hein? Você dava aquele arma de choque O cara pegava fogo O 2 era bom também É óbvio que se você for jogar ele hoje Você vai falar Caraca, o jogo é bizonho O 3 eu não joguei Aí o 3 já era produzido pela Sony Não era mais pela 989 Studios Eu joguei o primeiro O segundo eram dois CDs, né? O primeiro era um só Você começava com a arma de choque Você dava a arma de choque no maluco Ficava segurando, o inimigo pegava fogo Era muito maneiro Tactics Ogri Ogri Battle Series Outra franquia que eu nunca joguei Taifu Wrath of the Tiger Press square to strike Press square to strike Press square to strike Taiconcerto immerguendo E aí Taefu Nossa Senhora Que que isso, blé? Taefu 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 Nunca vi Tales of Destiny 2 Tal Infinite Que que é isso? Tá doido Tarzan Walt Disney Tarzan Team Buddies RC Racer Team Lozzy RC Racer Tecmo Stalkers Chubiduba Ah não gente, de novo não Vai voltar isso de novo Agora é Tecmo Super Bowl 96 Tecmo Super Bowl Nossa Letra T ainda tem Golf Olha o gráfico Caixa d'água Tecmo Deception Invitation to Darkness Caraca, é o primeiro TK Eu nunca vou me esquecer O cara que foi lá na Aqui na Uruguaiana No Rio de Janeiro Pediu o jogo chamado Chicken Até eu descobri que era Tecmo O cara falou Tiken Achei que era Tiken Little Melhor jogo de luta Talvez aí da história Melhor conversão O melhor porte Arcade, console doméstico Tecmo 3, cara Aquilo ali é Maravilhoso Tempest Tempin Alley Quem jogou Tenchu Levanta a mão Porque Um dos melhores games Do Playstation 1 Temchu 2 também é muito bom A From Software do Dark Souls Chegou a lançar Para o 360 Temchu Só que foi Béssimo Foi horrível Tênis Arena É o Tenchu da From Software Se chama Tenchu Z Se tiver curiosidade Se você é fã de Tenchu Procura No Google Você encontra Test Drive Test Drive 4 Eu sinto falta Do Test Drive Unlimited Do 360 Pô, era muito bom Test Drive 5 É uma boa franquia De jogo de corrida O Test Drive Unlimited Do 360 É muito bom Uma pena que morreu Teste Drive Unlimited Test Drive Unlimited Desce o Test Drive Off-Road Esse já é meio cagado Mas saiu a continuação Off-Road 2 E o 3 ainda Caraca Tetris Plus Temi Hospital Toes and Arms Isso eu me lembro Mas eu não joguei Pressure Trades of Fate Legalzinho né Visual Os 3 patetas Nossa Caraca Olha o naipe do jogo Thunder Force Thunder Force Esse é bom Perfeito system Maneiro Que sequência do clássico Thunder Truck Rally Eu acho que eu joguei Isso daí Horrível Thunder Strike 2 Caraca 95 Tiger Woods A quantidade de jogo De jogo de golfe De futebol americano De beisebol Que saiu pro Play 1 Esporte né cara Anual né Sai muita coisa Sou muito mais O Hot Shots Golf Tiger Shark 97 Tiger's Honey Hunt É o tigrão Horrível Time Commando Nossa senhora Time Crisis Isso aí eu joguei muito No fliperama Aquela pistola da Namco Que dava coisa Time Crisis Project Titan Esse eu nunca tinha visto Uau muito maneiro Tiny Tank Tiny Tank Tiny Toon Adventure Pluck's Big Adventure Pluck's Big Adventure Nossa horrível hein Tiny Toon The Great 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 Point and Click Tá louco Pô saiu o outro Alguma criança A conseguir jogar isso Tá maluco TNN Motorsport Hardcore E TR E TR Tobal Olha o Toca Toca Racing O Toca Ele é o tataravô do grid Torin Car Challenger Da Codemasters Ele é o tataravô do grid Tokyo Hireway Battle Esse aí No Dreamcast É conhecido como Tokyo Extreme Racing Toy and Jerry House Trap Olível Raybon 6 Caraca Esse aí eu joguei Eu joguei muito Rogue Spear No Dreamcast Difícil pra caramba Lone Wolf O Rogue Spear É muito comando Qualquer coisinha Você morre O Rogue Spear Esse aí eu joguei No Dreamcast Muito maneiro Estratégia pura Tomb Raider Nossa Eu era apaixonado Pela Lara Tinha um tesão Pela Lara Croft O primeiro Tomb Raider Que eu joguei Foi o 2 Pelo menos no 2 Os peitos da Lara Croft São redondinhos Bonitinhos Primeiro Parecem pirâmides Pontiagudas Eu joguei muito Tomb Raider 2 Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft Tomb Raider 4 Eu jogava tanto isso Que eu sonhava Que eu tive um sonho Uma vez Que eu tava dentro De um carro Do Gran Turismo Com a Lara Croft Eu consegui misturar O Tomb Raider Com o Gran Turismo O Tomb Raider Chronicles Já Perdeu um pouco É legalzinho também Não é o melhor Tomb Raider Tomba Esse Tomba é legalzinho Tomba 2 O Tomb Raider 4 O Tomb Raider 4 Caraca Imitação barata Do Buzz Lightyear Olha o naipe do maluquinho Da nave Caraca Esse jogo mudou minha vida Aí eu conheci Aí eu conheci Dead Kennedys Bad Religion Pennywise É claro Com a ajuda Da MTV Também E a sonora desse jogo O que eu mais joguei Ramones O que eu mais joguei Foi o Tony Hawk 2 Como é que eles conseguiram Perder a mão Numa franquia Que era tão maneiro O Tony Hawk 4 É considerado Um dos melhores games Do Playstation 1 Até hoje Mas o que eu mais joguei Foi o Tony Hawk 2 Eu tinha o Tony Hawk 1 No N-Gage Aquele celular da Nokia Videogame Top Gun Eu nunca joguei Torneco The Last Hope É do mundo do Dragon Warrior Total Eclipse Esse é um dos games De lançamento Do Do Play 1 Crystal Dynamics Transformers Beast Wars Transmetals Oblivion Trap Gunner Countdown to Oblivion Bizarre Treasury Planet É da Disney Treasuries Of The Deep Da Nanco É da Nanco Não sei o que Para Para batalhar Com Echo The Dolphin Tricken Snowboarder Tricken A capa Ficou maneira Mas Triple play Mais um Baseball Da IA Depois eles mudaram o nome Triple play 98 1-0 Depois virou MLB 99 se eu não me engano Continuou triple play Triple play e MLB Para que eles lançavam Dois jogos de baseball Triple play Caraca É igual lançar FIFA E lançar Superstar Soccer A mesma empresa Triple play baseball True pinball True pinball Trapa porra Não vou perder essa bola Da Ocean Túnel B1 Para entrar no esôfago Que capa é essa gente? Turbo prop racing O ripoff do Hydro Thunder Na cara de pau É da Sony ainda Turnabout 2003 Olha que a Natsumi Estava lançando em 2003 Para o Play 1 Está de sacanagem Também Twisted Metal Esse é clássico O que eu mais joguei Foi o 2 Esse que tem Esse cara dos pneus Não é da 989 É da Sony Era o 3 Que foi para 989 Você já vê Que deram uma cagada Monstra no jogo Eu não gosto Dessa 989 Estúdio Eu só joguei o 2 O 3 e o 4 Eu não joguei Twisted Metal Small Brown Aí já Aí já Tacaram na mão Do satanás Aí Pico RC Assault With Battery With A Battery Ficou legal ali Nossa Senhora Ultimate Ball Ultimate 8 Ball Pelo menos aparece o personagem Ultimate Brain Games O primeiro UFC Da Crave Esse aí eu joguei No Dreamcast Melhor Que qualquer UFC Feito pela EA Aquele aí Eu joguei muito No Dreamcast O Jammer Lame Que é a sequência Do Parapa The Rapper Que é legalzinho também Mas tem o Parapa 2 Um Holy War A capa Medonha Crystal Dynamics Tinha escrito ali Que acho que No disco bônus Vinha com o Soul River A demo do Soul River Uprising Joguei muito Isso daí Urban Chaos Difícil pra caramba Esse jogo E feio VIP Pamela Anderson Olha isso Esse também é considerado Um dos piores games Do Playstation Da Ubisoft Agora Vai dar água pro vinho Considerado um dos melhores games Do Playstation Vagrant Story Não consegui terminar Esse game Queria muito jogar de novo Valkyrie Profile O pessoal tava falando Desse game Valkyrie Profile Parece bem legal também Mas o Vagrant Story Eu joguei na época Que jogo Meus amigos Vampire Hunter D Nem sabia que tinha O jogo do anime Vampire Hunter D O anime é muito legal Vanark Extreme Shooting Vanark Jaleco Vandal Hearts Da Konami Vandal Hearts 2 Vanguard Bandits Vanished Point Esse eu joguei no Dreamcast Também Da Klein Tem visual Visual legal Mas ele é muito mais bonito No Dreamcast Vegas Games Da 3DO 3DO Mais um jogo de Viewpoint Da EA Para mostrar o poder gráfico Do Playstation 1 É um jogo isométrico 95 Vigilante 8 Spin-Off Do Twisted Metal Muita gente considera Melhor que o Twisted Metal Vigilante 8 Vigilante 8 Virtual Kasparov Caraca Sabia que tinha isso não Virtual Pole Vigilante 9 Vigilante 8 Vigilante 9 Abertura Apo 3 Vigilante 9 Vigilante 9 Vigilante 9 Vigilante 9 X Racing Nossa Senhora Pura adrenalina Olha isso VR Baseball Nossa Aí começar VR Baseball 7 8 9 10 VR Baseball 99 Começou O maluco está queimado Carbonizado VR Golf VR 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 Churrasco VR Soccer Parece que não fez muito sucesso É só um só e acabou Power Boat VR Sports Power Boat Racing Mais um hip-off E é da VR Sports Também Faliram rápido Esses aí Tentando pegar carona No Hydro Thunder Versus A THQ também Outra aqui Embarcava Numas ideias loucas Tênis da Akraim O melhor jogo de tênis É o Virtua Tênis Do Dreamcast Também Indiscutível Walt Disney World Quest Magical Racing O pessoal falava muito bem desse game aí também Dos jogos de kart Esse aí eu nunca joguei Jungle Book de dança Da Ubisoft War Gods Esse aí eu lembro do 64 também Não sabia que tinha pro Tanto esse quanto o Bio Freaks Eu não sabia que tinha pro Playstation Warcraft Esse aí eu joguei no computador Não joguei no Play 1 não Warcraft 2 clássico né War Games Deathcon 1 Cara eu acho que eu joguei isso daí War Hammer Dark Omen Será que é o primeiro Dark Hammer War Hammer Dark Hammer É o primeiro War Hammer War Hammer Shadow Of The Hornet Hat Yes my lord War Hulk War Jets Só dei jogo ruim na letra W War Patch Jurassic Park Esse Jurassic Park de luta é legalzinho A capa dele é maneira Esse aí eu joguei Warriors Warriors Of Might and Magic Olha a capa do jogo Grotesco Warzone 2100 Wayne Gretzky's Wayne Gretzky's 3D Rocker 98 O Gretzky's é tipo o Pelé do Rocker WCW Backstage Da EA velho WCW Mayhem Era a EA que publicava esses games Então não lembrava Eu tinha esse aí WCW Nitro Esse eu tinha Esse era da THQ Horroroso Eu comprei esse jogo Eu comprei esse jogo achando que era parecido com os do 64 Nada a ver Nossa Aí depois saiu aquele Warzone que eu não sei quem publicou Quem fez Warzone é o melhor WCW vs NWO Thunder É muito feio É muito feio O que é isso? O Weakest Link O programa da BBC Nossa Roda da Fortuna Faltou Os programas do Silvio Santos Só a Tectoy que fez o show do milhão Quem quer ser o milionário? Eu não sabia que tinha saído para o Playstation 1 Ah, Regis Você chamou o certo homem É um carro Você está bem Com a resposta B Ok Quando você está certo Você está certo Wild Army Torture your enemies É da SHINee Mesmo produtora do MDK Wild Army Esse é clássico Mas eu não o joguei RPG Aí saiu a sequência Wild Army 2 Da Sony, né? Nossa Senhora The Wild Thornberry Animal Vai fechar com chave de fezes Arcade Gratest Hits Da Williams Jost Sentipede Wing Commander Heart of the Tiger Esse é um dos primeiros games do Plane também Wing Commander The Prince of Freedom Vocês colocaram o ator que fez o Malcolm McDowell do Laranja Mecânica, né? Pra atuar ali Foi um baita ator, só que o filme lá do... Aquele filme queimou o filme dele... Aquele filme queimou o filme dele, o... Calígula, né? Que tinha pornografia lá Depois que ele fez Calígula, a carreira dele foi por água abaixo Malcolm McDowell Wipeout Primeirão Muito clássico, cara Psygnosis Pularam pro 3 É uma pena que aquele Omega Collection do Wipeout do Play 4, os troféus, são todos cagados, né? Wipeout XL Esse seria o Wipeout 2, né? Olha o jogo de kart do Pika Pau Woodpecker Racing Da Konami Bem feinho Copa do Mundo 98 Esse jogo aí Eu e o meu primo, a gente ficou fascinado com uma... Uma das... Interatividades com o goleiro Quando o goleiro tomava um gol Ele dava... Um gol? A câmera vinha aproximando do goleiro Ele dava uma voadora na câmera A gente... A gente ficava alucinado com isso, cara Caraca, velho O goleiro deu uma voadora na câmera Na época que a gente jogava... É... Aquele futebol Gulliver Caraca, esse jogo aí é muito maneiro Scariest Police Chases Worlds? Scariest Police Chases É um clone de driver Esse game era legal que tinha co-op Uma pessoa dirigia, a outra atirava Porra, muito maneiro Olha o Worms Worms Armageddon Caraca, vários Worms Worms World Party Da Ubisoft Wrecking Crew Eu acho que eu tinha esse jogo, velho Shaolin Style Depois acabou virando Death Jam WWF Atitude Esse aí saiu depois do Warzone Eu acho o Warzone melhor que esse WWF In Your House Esse aí já é mais baseado no fliperama Horrível também Smackdown Aí já é, tava na mão da THQ Tá bem zoado Eu acho que o Warzone é de 98, se eu não me engano Olha isso, cara É o The Rock ali O The Rock é havaiano Esse aí, ó De 98 É da Aclean Esse pra mim é um dos melhores Um dos melhores Jogos de Wrestling Esse aí é o do fliperama Wrestlemania The Arcade Game Roubado pra caramba X-Blade Inline Skater Da Crave Olha, coisa horrível X Olha, X-Con, velho UFO Defense Caraca, será que esse aí é o primeiro X-Con? Xena Eita, velho É a Lucy Laulas Xena Princesa Guerreiro Xenogears, cara Esse é um dos games que eu mais me arrependo de não ter jogado na época Todo mundo fala que é um grande clássico Eu tenho ele até hoje, mas Quem sabe se sair uma versão nova aí pro Play 4 eu jogo, velho Na época eu Acabei não jogando Caraca, arquivo X, velho Eu escolhi um bom dia pra estar lá Eu joguei esse game Não consegui terminar, mas eu joguei Era 4 CD, se eu não me engano Difícil pra caramba X-Men Children of Atom Esse é clássico do fliperama, né? Caraca, 3D, velho Isso eu não me lembro, não Mutant Academy Saiu dois, hein? Horrível X-Men vs Street Fighter Um dos games que eu mais joguei no fliperama Como eu falei, essa versão aí você não conseguia trocar de boneco igual do Saturn Por causa da falta de memória e capacidade do Playstation 1 O Saturno era uma powerhouse pra conversão de arcade Dodgeball Queimada, né? Junior League Futebol Nossa Senhora Parece aquele episódio do Chaves de futebol americano Calistenia X-Men 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 Nossa, essa porra faz sucesso mesmo, desde a época do Play-Up, cara. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Zero Divided. Antes de terminar o vídeo aqui, pessoal, pedir pra vocês aí, quem puder dar uma força, se inscrever no canal. Video Game Library, é VGL. Tem outros vídeos aqui, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse com outras plataformas, aqui tem Mega Drive, tem Computador, eu espero que tenha, tem Game Gear, tem Xbox One, tem um monte de coisa, um monte de listas aqui, Game Boy. Eu pretendo fazer do Dreamcast e do 360, aí eu vou deixar aí no comentário se vocês querem que eu faça mais aí sobre outras plataformas, de repente, de repente, o PlayStation 2... Zubu Manfu... Zubu... Acabou. Zubu Manfu... Zubu Manfu... Que jornada, hein? Foram... Três horas e trinta e três de vídeo. É bom pra gente relembrar, né, todos os clássicos e... Como eu tô pensando em pegar um PlayStation, aquele PlayStation Mini, o PlayStation Classic, eu já fico com a memória fresca pra saber o que eu vou colocar nele. E vocês deixam aí nos comentários do vídeo quais os games que vocês querem que eu faça live aqui no canal do PlayStation Mini, porque eu pretendo desbloquear ele pra colocar vários games, então... De Parasite Eve, Ava Grand Story, passando por Xenogear, Soul River, os grandes clássicos do PlayStation 1, MDK... Deixa nos comentários aí quais os games que vocês querem que eu faça live futuramente aqui no canal, se sobrar um tempinho aí... Se eu conseguir arrumar... O Etherson falou que aí me dá de presente, eu tô esperando o presentão que ele vai me mandar aí, o PlayStation Classic, que vão trazer de fora pra ele, e lá fora tá super barato. Então eu tô aguardando aí, já tô preparando aqui um pendrive pra... Eu só quero colocar no PlayStation Mini os games que realmente marcaram a minha vida. Não adianta também colocar toda a biblioteca do PlayStation Mini, do PlayStation, que você não vai jogar tudo, né, cara? Então deve ter ali uns 50 jogos que realmente eu quero muito ter na coleção, Metal Gear, Final Fantasy... E alguns outros aí que eu vou ter que ver o vídeo de novo pra lembrar e anotando. Eu era pra eu ter feito isso agora, né, mas eu tenho que passar a memória aqui e ver quais os que eu quero realmente colocar na coleção pra deixar guardado, pra ter essa facilidade, que é o cabo HDMI, liga ali, já faço a live mais tranquilo, sem precisar de ter emulador no computador, ou... Só bota no PlayStation Mini, bota o pendrive, quando for jogar é só ligar, ter aquele Resident Evil 2 maroto pra jogar quando der na telha. Mas é isso, se vocês quiserem mais, deixem nos comentários. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz no canal, é... O canal tem mais de... Eu criei o canal em 2006, então... 13, quase 14 anos de canal, quem puder dar um like aí, eu não vou ficar mendigando o like toda hora, mas vou esperar pra chegar no final do vídeo, deixa um like aí, que não custa nada, já dá aquela força no canal, também não vou ficar insistindo, também se quiser dar dislike também, faça o que você quiser. Valeu pela companhia, não se esqueçam de se inscrever no canal do Videogame Library, que é muito legal, tem poucos inscritos no canal dele, tem 30 mil inscritos, eu acho que a gente pode aumentar esse número aí, e vamos ver se sábado que vem eu faço mais uma maratona dessas aí, ou com o Dreamcast, ou com o Xbox 360, ou talvez com o Super Nintendo também, que eu tenho algumas curiosidades pra ver no Super Nintendo. Mas é isso, beleza? Um abraço, até a próxima, obrigado aí pelos superchats aí, o Paulo Brunelli, o Rafael dos Santos, o Hugo, a Silvia Leman e o Poeira Jogos, que tem um canal muito legal aí, procura aí também, pessoal, o Poeira Jogos, o cara tem um canal muito legal, ele tá morando no Japão, né? Ele tem umas curiosidades muito bacanas aí com Master System, Mega Drive, umas coisas que estão exclusivas no Japão. Enfim, valeu pela companhia, um grande abraço, até a próxima, valeu! Tchau!